Macbeth, de William Shakespeare, audiolivro, introdução, penúltimo das chamadas quatro grandes tragédias, Macbeth tem como único texto substantivo o primeiro fólio de 1623, de todas as tragédias é a mais curta, com apenas 2107 linhas, pouco mais da metade das 3924 de Hamlet, o texto foi provavelmente copiado de um prompt book, livro de contrarregra já todo preparado como roteiro do espetáculo, segundo ensaios. A modesta dimensão de Macbeth levou a incontáveis teorias a respeito do fato, havendo toda uma escola que acredita que faltam uma ou duas cenas, embora a opinião mais geralmente aceita seja a de que a peça foi terminada um pouco às pressas. A razão da suposta pressa seria a necessidade de uma encenação na corte de Jaime e na verdade, no último ato aparecem alguns versos até simplórios, se comparados ao resto da peça e a outras obras da mesma época, enquanto a própria ação é levada um pouco precipitadamente para a conclusão. A par disso, uma série de questões tem sido levantadas em torno da interferência de Thomas Middleton no texto recebido. A cena de Eckhart e suas repreensões às bruxas são óbvia interpolação, e as canções indicadas na mesma cena Come Hawaii, Come Hawaii e Black Spirits, aparecem na peça de Middleton Tewit, a bruxa, em raríssimo original manuscrito, guardado na biblioteca Bodleian da Universidade de Oxford. Isso levou vários estudiosos a admitir que Middleton tivesse sido chamado a colaborar com Shakespeare e fosse o responsável pelo quinto ato e seus problemas. Não há qualquer informação clara que dê a data da peça como sendo 1606, mas não faltam indícios nesse sentido. A ocasião que teria obrigado Shakespeare a concluir rapidamente a obra seria, por exemplo, a das festas realizadas na corte, exatamente em 1606, por ocasião da visita do rei Cristiano IV da Dinamarca. Outra possibilidade seria a de que a peça tivesse sido apresentada alguns meses antes no Globe, mas tivesse recebido cortês para montagem na corte. A referência ao fazendeiro que se enforcou pela expectativa da fartura, que abaixaria o preço de seus produtos. Era quase um ditado, porém os preços do trigo alcançaram níveis excepcionalmente baixos em 1606. Na cena do porteiro, as muitas referências a equivocator e equivocation são inevitavelmente ligadas ao padre Jesuíta Garnet, por ocasião de seu julgamento por participação no notório Gumpel der Plot, com Plot da Pólvora, quando a intenção fora explodir o parlamento em dia de visita do rei. No julgamento, Garnet alegou que mentira ante seus acusadores, graças ao uso da teoria do equívoco, que justificava a dissimulação em determinadas circunstâncias. Garnet, além do mais, usaram o nome falso de Farmer, fazendeiro, e durante todo o ano de 1606 o julgamento foi assunto muito em evidência. O rei Jaime I era escocês e, o que é muito significativo, se tinha em conta de competente demonólogo, o que torna Macbeth uma peça particularmente apropriada para o grupo que agora era chamado de Os Homens do Rei e não mais do Lorde Camerlengo, como fora durante quase uma década. Shakespeare, que no momento continuava profundamente envolvido com suas investigações sobre a natureza do mal, e sobre os vários modos pelos quais o homem lida com a presença deste em sua existência, usou do recurso que tantas vezes empregara nas peças históricas, consultou as crônicas históricas inglesas, e neste caso específico, as escocesas, para encontrar o rei ou o reino por meio do qual lhe seria possível dizer o que queria ir. A partir dessa base, manipulou os fatos segundo suas necessidades, já que o que escrevia não era história, e sim teatro. Para elaborar sua investigação sobre a natureza do mal quando este se manifesta no próprio protagonista, Shakespeare usou principalmente duas fontes. Suas habituais crônicas da Inglaterra, Escócia e Irlanda, de Raphael Olinced, e, para vários detalhes, a história e as crônicas da Escócia, de John Belenden, resultado da mescla de três outras obras. Para a linha geral da peça, Shakespeare segue o que Olinced diz a respeito do reinado de Macbeth, mas para o episódio da morte de Duncan ele aproveitou o relato do assassinato de um rei mais antigo, Duf, por Doaude. Este último, segundo Olinced, foi, como Macbeth, encorajado por uma mulher ambiciosa. Interessante é o fato de Shakespeare ter encontrado a inspiração para suas três bruxas e suas profecias a respeito do futuro de Macbeth em um desfile cívico apresentado em Oxford, em agosto de 1605. Três jovens, vestidos como ninfas ou sibilas lembrando-se de que outrora haviam profetizado que a linhagem de Banco é que viria a reinar, saudaram James com as palavras Salve, tu que governas a Escócia, salve, tu que governas a Inglaterra, salve, tu que governas a Irlanda. Em algumas outras fontes, Shakespeare foi buscar o grande talento e a grande ambição de Macbeth, a história da floresta de Birnão avançando para Dunsinane, a autoconfiança de Macbeth que o faz acreditar na melhor interpretação possível no que lhe dizem as bruxas, etc. Apesar do uso de tantas fontes, ou exatamente por serem tantas traço, o resultado é uma criação exclusiva do poeta. Macbeth não é de modo alguma mera história de um criminoso. Shakespeare não está escrevendo um policial. Não se trata aqui de apanhar e punir um culpado, mas sim de se acompanhar a terrível trajetória de um homem cheio de qualidades, bom súdito e melhor general, que a certa altura é dominado pela ambição. É exatamente porque a Shakespeare o que interessa é o processo porque Macbeth passa até poder reavaliar seus atos com maior sabedoria, que seu ponto de crise, sua ação crítica, seu primeiro assassinato, chega bem cedo. Na primeira cena do ato segundo, até a morte de Duncan, é claro, testemunhamos toda a luta interior que antecede o ato. Macbeth não só já participou de várias batalhas sangrentas, sabendo portanto o que é uma morte sangrenta, como sua imaginação trabalha contra a execução do ato que o levaria ao trono. Sua mulher, Lady Macbeth, no entanto, jamais testemunhou uma morte violenta e ouviu um corpo estraçalhado, faltando-lhe a capacidade para imaginar o que seria o crime, que para ela não passa de uma palavra. Apesar do muito que se escreve a respeito, é preciso não esquecer que o papel de Lady Macbeth é pequeno. No início da peça a presença dela é necessária justamente para ser possível ao poeta retratar o conflito desse protagonista que traz o mal em si mesmo. Querer Atribuir a Lady Macbeth peso decisivo na posição de Macbeth é ignorar pelo Menos três dados fundamentais fornecidos por Shakespeare na composição da Obra Em primeiro lugar, a tragédia leva o título exclusivo de Macbeth, em Segundo, não há herói trágico Shakespeareano que não seja integral é Exclusivamente responsável por seus atos E terceiro, antes da carta, antes que Sua mulher apareça pela primeira vez Tanto o vaticino das irmãs bruxas quanto a notícia de que o rei e o festano de Caldor abalam Macbeth porque a Ideia do assassinato já vivia em seu pensamento As sua hercistes, estranhas irmãs, precisam também ser examinadas Assim como Lady Macbeth, elas servem de apoio para Macbeth optar pelo crime Mas todo o público da época, e muito particularmente Jaime I, que se considerava especialista no assunto Tinha conhecimento dos vários tipos de bruxas e aparições aceitos como parte integrante do universo cotidiano da experiência humana Sabendo portanto que as dessa categoria tinham poderes para prever o futuro, mas não para determiná-lo As bruxas, aliás, em momento alguns sugerem que Macbeth mate o rei Ou sequer que isso fosse necessário para que Macbeth chegasse a usar a coroa A partir do assassinato de Duncan é que Macbeth em vereda pelo caminho que a distingue de todas as outras tragédias Ou seja, as consequências do crime para a experiência de vida do criminoso A partir desse momento é cada vez maior a separação do casal antes tão unido E que tiver a ilusão de que conquistando a coroa, mesmo ao preço de um assassinato Estaria alcançando a felicidade suprema para ambos Os caminhos de marido e mulher separam-se e é o dele que Shakespeare toma como tema maior Nada que Macbeth pudesse ter imaginado, como preço da culpa Se aproxima do seu tormento Mas antes de atingir seu momento de reflexão Em que admite para si mesmo a insensatez de seus atos Antes de admitir integralmente o erro de sua opção pelo crime Macbeth dá a impressão de buscar um suicídio moral Matando de novo e de novo Em uma espécie de esperança de que o hábito anestesia a consciência Para Lady Macbeth, que, perdendo a função de alter ego do marido Desaparece de cena Shakespeare reserva um fim irônico Pois aquela mulher supostamente corajosa Que afirmava não ver problemas em matar Duncan Enlouquece só por tê-lo visto morto e se suicida em sua loucura Nenhuma outra obra de Shakespeare tem seu universo tão ligado à criação de um clima emocional específico Pois nessa extraordinária investigação sobre a natureza do mal Uma riqueza de imagens sem paralelo Sequer na própria obra do poeta Expressa as inesoráveis transformações do mundo de todo o grupo social alfetado Quando o crime leva ao poder E o poder é exercido por meio do crime As consequências abalam a comunidade Cujo bem-estar é o único objetivo legítimo do governo Quando a visão do artista criador é essa Sua apaixonada preocupação com os governados Tem de encontrar expressão voltada em sua essência para esses É exatamente o que acontece em Macbeth Onde a riqueza, a variedade e a dimensão imaginativa das imagens encontram sua fonte sempre na experiência do cotidiano Mesmo em momentos de suprema poeticidade De todas as imagens privativas da obra A mais famosa e precisa será que por várias vezes Macbeth usa em relação a si mesmo E finalmente outro usa a respeito dele A das roupas que não servem por serem grandes demais Imagem irretocável para um homem que quer ocupar o trono que não é seu Em toda sua obra podemos dizer que Shakespeare identifica a luz com a virtude e a vida E a escuridão com o mal e a morte Ideia aliás difundida na obra de diversos autores Mas em Macbeth a ideia é levada adiante E a escuridão aparece como condição indispensável para a maldade e o crime A peça vai ficando progressivamente mais escura E vale a pena lembrar que em apenas duas cenas a claridade se afirma A da chegada do bom rei Duncan ao castelo de Macbeth E no final, após a morte do rei usurpador Chamado nada menos que 17 vezes de tirano Na escuridão dos crimes há sangue E quando Macbeth e Ladí e Macbeth agem ou pensam em relação aos crimes Eles se decompõem Os olhos enganam os outros sentidos Eles veem a morte como imagem do sono E vice-versa Eles recebem informações que são encaradas como distantes do eu do agente Um rosto falso oculta um coração falso As mãos parecem agir quase que independentemente São elas que ficam sujas de sangue Guardam o cheiro do assassinato ou transformam em rubro verde mar A escuridão tem importância nessa decomposição Impedindo os olhos de ver o que a mão faz Por exemplo Embora a ação de Macbeth seja totalmente secular Os crimes de Macbeth levam à perda de sua alma E a identificação do mal com a danação aparece não só em si mesma Como fica ressaltada pelas referências em posição das mãos pelo rei inglês Eduardo O confessor Cujos dons de cura ficam assim contrastados com as muitas imagens de doença Que servem para evocar o que acontece a Escócia sob Macbeth Estas causam grande impacto Sobretudo por ficarem concentradas justamente na parte final da peça Pouco antes da queda de Macbeth E quando ele mesmo reflete sobre as consequências de sua opção pelo mal Macbeth Privilegiado como potencial humano e no quadro social em que Aparece É talvez a expressão máxima do engajamento de Shakespeare com o Tema que o interessava no momento Sua investigação quanto à natureza do mal faz com que ele crie E não um herói Mas um protagonista em quem não Aparecem a generosidade e a grandeza humana de um Hamlet De um Otelo Ou de um Lear O que Shakespeare investiga em Macbeth é justamente o que acontece a um indivíduo Altamente dotado quando um de seus atributos A ambição Que até então fizera dele um guerreiro bravo que servia bem à pátria e ao rei Passa a ser a dominante e destrói toda a escala de valores do bom cidadão Permitindo que seu potencial passe a servir os interesses do mal A par das terríveis consequências para o Estado Testemunhamos a destruição do próprio Macbeth como ser humano E seu doloroso aprendizado Desde o momento em que Estimulado ainda mais pelas bruxas Sonha com a glória e a felicidade no poder Como fica dito na carta que manda a mulher Ponto 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 Referindo-se a um tempo ainda por vir com salve Quem vai ser rei? Tudo isto julguei por bem comunicar a ti Minha adorada parceira de grandeza Para que não percas os dividendos do regozijo Ficando na ignorância da grandeza que te é prometida Até o desencanto final A constatação de que o caminho percorrido não trouxe a felicidade Mas sim uma perda total Quase esqueci que gosto tenho medo Ponto Estou farto de horrores O pavor Íntimo do meu pensar Já nem me assusta Ponto A vida é só uma sombra Um mau ator que grita e se debate pelo palco Depois é esquecido É uma história que conta o idiota Toda som e fúria Sem querer dizer nada Talvez seja por isso mesmo que em Macbê tenhamos tão forte a sensação de desperdício Embora a violência do mal também nos faça refletir com alento sobre todos aqueles que o enfrentam E conseguem superar sua força destruidora Ponto Barbarelhodora Anota sobre a segunda edição O texto foi todo revisto Corrigidos vários erros e omissões que encontramos na primeira edição Mas também, em alguns poucos casos Foi impossível a tradutora resistir a tentação de substituir palavras Ou até mesmo versos inteiros Por expressões que, na releitura Lhe ocorreram como sendo mais fiéis Ou mais adequadas Ou simplesmente mais atraentes ao ouvido Bárbara e Leodora Dramatis Personae Duncan Rei da Escócia Donalbine Malcolm Macbeth Banco Macduff Lennox Rossi Mentei Tangus Katinas Seus filhos Generais do exército do rei Nobres da Escócia Fleance Filho de Banco Seward Conde de Nortumberland General das Forças Inglesas Jovem Seward Seu filho Seytum Oficial a serviço de Macbeth Menino Filho de Macduff Um médico inglês Um médico escoceso Um soldado Um porteiro Um velho Ladí Macbeth Ladí Macduff Dama A serviço de Ladí Macbeth É que te três bruxas Lordes Cavaleiros Oficiais Soldados Assassinos Criados e mensageiros O fantasma de banco E outras aparições A ação no final do ato quarto Se passa na Inglaterra Todo o restante da peça Se passa na Escócia Ponto ato E se na primeira Uma planície aberta Trovões e relâmpagos Entram as três bruxas Primeira bruxa Quando iremos nos juntar Com a chuva a trovoar Segunda bruxa Só com a bulha arrefecida Ganhar a luta perdida Terceira bruxa Antes da noite caída A um bruxa onde A dois bruxa A charne que é o lugar A três bruxa Para Macbeth encontrar A um bruxa Já vou Bichano A dois bruxo O sapo chama A três bruxa E eu já vou Todas bom é mal E mal é bom Voa no ar sujo e marrom Cena segunda Um acampamento Fanfarra fora Entram o rei Duncan Malcom Donalbine Lennox Consecto Encontram um capitão Ensanguentado Duncan que homem é esse Tudo ensanguentado Pelo estado Ele pode dar notícias Dessa revolta Malcom sim Esse é o sargento Que lutou Bom soldado Bravo e forte Contra a minha captura Salve Amigo Conte ao rei O que sabe do conflito Quando o deixou Capitão Quadro Estava dúbio Eram dois náufragos Que se agarrando Sufocavam o nada Um do outro O implacável Macdon Aude A quem calha o nome De rebelde Pois polulam nele Os vícios Que há na natureza Trouxe tropas Da Irlanda E a fortuna E a fortuna Sorriu-lhe Qual rameira De rebelde Mas por pouco Pois Macbeth Que honra o nome Ignorando a fortuna Brande a espada Que Fumegando de justiça E sangue Qual favorito Do valor Trinchou o seu caminho Até achar o Biltre Que Sem saudar E sem dizer adeus Descozeu do umbigo Até a goela E fincou-lhe a cabeça Nas ameias De um câme O bravo primo Nobre e valoroso Capitão Como o brilho do sol Também do leste Veio trágicas tormentas E naufrágios Ponto e vírgula E de lá Ao invés de vir conforto Nasce o horror Escute Rei da Escócia Mal a justiça Armada com bravura Obriga os irlandeses A fugirem O norueguês Entrevindo vantagem Com armas novas E tropas descansadas Fez novo ataque Duncan não intimidou Os nossos capitães Macbeth e Banco Capitão como Pardal a águia O alebre e o leão Para falar a verdade Pareciam dois pesados Canhões de tipo duplo Que redobravam Golpes no inimigo Se era um banho De sangue Que buscavam Ou se era celebrar Um novo gógota Não sei Socorro Para estes talhos Estou fraco Duncan louvo Tanto as feridas Quanto a fala Sabem a honra Carregai os médicos Sai o capitão Amparado Entram Rossi e Angus Mal com quem vem lá O grande Tani de Rossi Que pressa tem nos olhos São assim os que falam Do estranho Rossi salve o rei Duncan de onde vem Nobre Rossi Rossi meu rei De Fife Onde a Noruega Onde a Noruega desafia o céu Com flâmulas Que esfriam nossa gente Seu próprio rei Com tropa aterradora E ajudado pelo infiel traidor O Tani de Caldor Faz ataque horrível Até que o noivo de Belona Armado Enfrentou e mostrou-se Seu igual Ponta contra ponta Braço ao feroz braço Domou-lhe ele a coragem E Afinal A vitória foi nossa Duncan que alegria Rossi pois agora Sueno da Noruega Pede arreglo Mas negamos enterro A sua tropa Enquanto não pagasse Em comezinge Os 10 mil dólares Para nosso uso Duncan pois Caldor Nunca mais abusará De nosso afeto Ordene a sua morte E saúde Macbeth com esse título Rossi farei o que ordenou Duncan o que ele perde Macbeth já ganhou Saem Cena a terceira Uma charneca Trovão Entram as três bruxas Primeira bruxa Por onde andou Irmã Há dois bruxas Matando porcos Há três bruxas Irmã E você Há um bruxa Mulher de um marujo Bem no colo Tinha castanhas Que ela ruminava Falei me dá E ela disse Sai Bruxa Seu marido Do tigre Está em Alepo Pra lá eu navego só E como um rato cotó Eu faço Eu faço E eu faço Segundo a bruxa Eu lhe dou um vento Há um bruxa Que bondade Há três bruxas E eu mais outro Há um bruxa E os outros Todos são meus Todos os portos batidos E quadrantes conhecidos Em toda a rosa dos ventos Como palio vou secar Nunca o sono Há de pesar Pra fazê-lo adormecer Maldito lhe há de viver Sete noites Vezes nove Ele mingo e não se move E Mesmo sem afundar No vento lhe vai dançar Vejam só o que tenho Há dois bruxas Mostre Mostre Há um bruxa De um piloto polegar Que naufragou ao voltar O tambor está a rufar Em Macbeth Que vai chegar Todas as três irmãs De mãos dadas Por terra e mar Viajadas Assim vão girar Girando Três pra você Três pra mim O encanto está começando Entra um Macbeth e Banco Macbeth dia tão lindo e frio Eu nunca vi Banco falta muito pra forres Quem são essas Tão secas e tão loucas no vestir Que não parecem habitar a terra Mas estão aqui Estão vivas São capazes de responder Parecem compreender Pelo gesto que fazem Com os dedinhos nos lábios secos Parecem mulheres Mas as barbas proíbem Que eu afirme que são Macbeth se falam Digam-nos quem são Há um bruxa Salve Macbeth Oh E salve Tani de Glamis Há dois bruxas Salve Macbeth Oh E salve Tani de Caldor Há três bruxas Salve Macbeth Que um dia há de ser rei Banco senhor Por que se assuste Por que teme coisas de som tão belo Na verdade São fantasia Ou são vocês de fato o que aparentam Meu nobre parceiro Saúdam no presente Com honraria E no porvir Com esperanças reais Que os tonteiam Mas a mim não falam Se podem ler As sementes do tempo Saber o grão que cresce E o que não vinga Falem a mim Que não peço E nem temos seu favor Ou seu ódio Primeira bruxa salve Há dois bruxas salve Há três bruxas salve Há um bruxa menor Porém maior Do que Macbeth Há dois bruxas menos feliz No entanto mais feliz Há três bruxas não será rei Mas será pai de reis Macbeth um momento Foi pouco Falem mais Sei que a morte de Sinel me fez glamis Mas como Caldor Caldor está vivo E é nobre e próspero Quanto a ser rei Fica além do horizonte do admissível Assim como ser Caldor Digam de onde vem novas tão estranhas Ou porque nos param neste charco desgraçado Com saudações proféticas Me digam As bruxas desaparecem Banco a terra Como a água Tem borbulhas E essas vêm de lá Para onde foram Macbeth assim no ar Essas formas corpóreas derreteram com o vento Se ficassem Banco mas Falamos de algo que aqui esteve Ou comemos raízes que enlouquecem Fazendo o cérebro seu prisioneiro Macbeth seus filhos serão reis Banco o senhor Rei Macbeth e também Caldor Não foi essa a história Banco em letra e música Mas quem vem lá Entram Rossi Angus Rossi Macbeth Com Gaudio o rei foi informado do seu sucesso E Após ter lido seus feitos pessoais neste levante Seu espanto e louvor e Zora lutam para saber o que é seu e o que é dele Revendo o panorama deste dia Ele o vê Entre as hostes norueguesas Que enfrenta sem temor Enquanto cria estranhas visões de morte Qual granizo Vêm os correios Um a um trazendo-los a sua luta pelo reino Que ante ele derramam Angus o rei mandou apresentar-lhe a gratidão real Pedindo que o chamasse Tani de Caldor Com esse título o saúdo Tani Pois ele é seu Banco o demo diz verdades Macbeth mas Caldor vive Porque é onde vestia-me com roupas emprestadas Angus Caldor vive Mas sob acusações Vive ainda a vida que merece perder Se tendo aliado a Noruega Ou a linha rebelde com ajuda escondida Ou se com ambos lutou pela ruína do país Não sei Mas as traições que confessou o destruíram Macbeth Lamis e Tani de Caldor O melhor está por vir Angus e Rossi Muito obrigado A Banco Não pensa Então Em ver seus filhos reis Já que os que me disseram Tani de Caldor Não lhe previram menos Banco e o crer nisso Ainda pode levá-lo até a coroa Além de já ser Caldor É estranho Muita vez Para levar-nos para o mal As armas do negror dizem verdades Ganham-nos com tolices Para atrair-nos em questões mais profundas Primos Uma palavra Macbeth A parte Duas verdades são prelúdio Feliz da grande pompa do tema imperial Alto Eu lhes sou grato A parte A tentação do sobrenatural Não pode nem ser má e nem ser boa Se má Porque indica o meu sucesso De início Com a verdade Já sou Caldor Se boa Porque cedo a sugestão Cujo horrível imagem me arrepia E bate o coração contra as costelas Negando a natureza Estes meus medos são menos que o terror que eu imagino Meu pensamento Cujo assassinato ainda é fantástico Tal modo abala minha própria condição de homem Que a razão se sufoca em fantasia E nada existe Exceto o inexistente Banco em comum ficou perplexo Nosso amigo Macbeth a parte Se o fado me quer rei Que me coroês em que eu me mova Banco essas honras lhe caem como trajes estranhos Que só servem com muito uso Macbeth a parte Estou por tudo agora Até mal dia tem seu tempo e hora Banco bravo Macbeth Estamos ao seu dispor Macbeth perdão A minha mente se ocupava com coisas esquecidas Cavaleiros A sua corteza está nas páginas que do oravante eu lerei todo dia Vamos ao rei A banco Ponderia o acontecido Depois de o tempo operar Falaremos de coração aberto Banco com prazer Macbeth até então já basta Amigos Vamos Saem Cena quarta Forres Uma sala no palácio Fanfarra Entram Duncan Malcom Donalbine Lennox e Secto Duncan Caldor já foi executado Ou ainda não voltou à comissão Malcom meu senhor Ainda não voltou Porém falei a alguém que o viu morrer E informou que admitiu com franqueza sua traição Pediu o seu perdão E demonstrou estar muito arrependido Em sua vida nada lhe foi tão bem quanto deixá-la Morreu como se a vida fosse ensaio pra morrer Descartando o bem da vida como se fora lixo Duncan não há arte que veja a mente só por ver o rosto Foi um homem em quem depositei confiança total Entra um Macbeth Banco Rossiangus Meu bravo primo O pecado de minha ingratidão me pesava Mas andas tão na frente que a veloz gratidão tem voo lento para alcançar-te Merecesses menos E minha cota de agradecimento seria a dominante Só me resta dizer que devo mais que qualquer paga Macbeth o que devo Em serviço e lealdade Paga-se apenas por seu cumprimento Nosso dever pertence à vossa alteza Sendo devido a vós Ao estado e os vossos Não passa de dever fazermos tudo para aguardar vosso amor e vossa honra Duncan bem-vindo Comecei a plantar-te e de fazer-te crescer ao máximo Meu nobre banco Não mereceste menos Nem se deve proclamar-te menor Quero abraçar-te junto ao meu coração Bancos Se aí crescer A safra é vossa Duncan tais farturas minhas nesses excessos buscam disfarçar-se em gotas de tristeza Filhos Nobres E aqueles que mais perto estão de nós Saber que nossa herança a hora outorgamos a nosso filho Malcom Doravante a ser chamado príncipe de Cumberland Honras assim não devem vir sozinhas E sinais de nobreza Como astros Hão de brilharem todos que a merecem Para Invernês E lá Vos ligaremos ainda mais a nós Macbeth resta a labuta Que não é pra vós Serei eu mesmo o arauto que Contente Dirá a minha esposa que estás vindo Duncan caro caudor Macbeth aparte O filho príncipe Esse é um tropeço que me derruba se eu não superar Pois está em meu caminho Apaga Estrela Pra luz não ver os meus desígnios negros Fique o olho cego à mão Porém insista que o que ele teme Feito Seja visto Duncan verdade Meu bom banco Ele é tão bravo que o alimento que me traz seu mérito é o meu banquete Sigamos agora quem se apressou pra nos fazer bem-vindos É uma parente sem par Saem Cena quinta Invernês Uma sala do castelo de Macbeth Entra lá de Macbeth Lendo uma carta Lá de Macbeth encontraram-me no dia do triunfo E soube Pelas mais seguras fontes Que tem conhecimento acima dos mortais Quando queimava de desejo de interrogá-las mais um pouco Transformaram-se em A No qual desvaneceram Enquanto fiquei transido de espanto Chegaram missivas do rei Que me saudavam como Tânia de Caldor Por cujo título essas estranhas irmãs me haviam antes chamado Referindo-se a um tempo ainda por vir com salve quem vai ser rei Tudo isso julguei por bem comunicar a ti Minha adorada parceira de grandeza Para que não percas os dividendos do regozijo Ficando na ignorância da grandeza que te é prometida Guarda-o no coração E que tudo vá bem Já és glamis e Caldor E serás o resto Mas temo-te a natureza Sobra-lhe o leite da bondade humana para tomar o atalho Sonhas alto Não te falta ambição Porém privada do mal que há nela Teus mais altos sonhos têm de ser puros Temes o ser falso Mas não o falso lucro Tu precisas quem diga Glamis Faz-se ao que queres Se é o que não fazes mais por medo do que por desejar não ser feito Vem Para que eu jorri bril em teus ouvidos E dê trua com a bravura desta língua Que te afasta do anel de ouro Com que o destino e a força metafísica te querem coroar Entra um mensageiro Que novas traz Mensageiro o rei hoje vem cá Ladima que beti sua loucura Não está com ele o amo Se assim fosse ele me avisaria Para aprontar-me Mensageiro por favor É verdade O Tami já vem Uma companheira veio mais depressa e já quase sem fôlego Só o teve para dar o recado Ladima que beti cuidem dele Traz grande nova Sai o mensageiro É rouco o próprio corvo que anuncia a fatídica chegada do rei a minha casa Vinde Espíritos das ideias mortais Tira-me o sexo Inundai-me Dos pés até a coroa Divio crueldade Dai-me o sangue grosso que impede e corta o excesso do remorso Ponto e vírgula Não me visitem culpas naturais para abalar meu sorte do propósito Ou me fazer pensar nas consequências Tomai Neste meu seio de mulher Meu leite em fel Espíritos mortíferos Vossa substância cega Onde andar Espreita e serve o mal Vês Negra noite Apaga-te na bruma dos infernos Pra aí não ver minha faca o próprio golpe Nem o céu poder varar o escuro para gritar-me para Para Entra Macbeth Meu grande glamis Meu valoroso caldor Que saudação maior ainda há de ter Tua carta transportou-me para além deste pobre presente E sinto agora eu por vir neste instante Macbeth meu amor Duncan chega hoje aqui Lá de Macbeth e quando parte Macbeth amanhã Por seus planos Lá de Macbeth mas jamais verá o sol tal amanhã Teu rosto Tani É um livro aonde os homens podem ler suspeições Para enganá-los Usa aspecto enganoso E boas-vindas brilhante nos olhos Mãos e língua Se a inocente flor que nutra víbora Devemos preparar-nos para quem chega E deixa em minhas mãos as providências dos negócios tratados nesta noite Que há todo dia e noite por chegar um poder soberano Hão de outorgar Macbeth falaremos depois Lá de Macbeth mas pensa bem Só muda de pensar quem medo tem Deixe o resto comigo Saem Cena sexta O mesmo local Entram Duncan Malcom Donalbine Banco Lennox Macduff Rossi Angus e Secto Duncan O sítio do castelo é agradável O doce e leve ar se recomenda aos meus sentidos Banco a ave do estio A andorinha do templo Prova sim No amado muro Que o alento dos céus exala aqui Não há que na nem beira Pilastra o belvedere em que esta ave não penda um ninho para a procriação E onde se multiplicam Tenho visto O ar é delicado Entra lá de Macbeth Duncan Nossa anfitriã O amor que nos é dado traz problemas que chamamos de amor E isso ensina-lhes como Deus abençoa o seu trabalho feito por nós Lá de Macbeth este nosso serviço Sendo dobrado e depois redobrado É muito pouco se for comparado com as vastas e profundas honrarias com que vós nos cobres Pelas antigas Como as honras recentes recebidas Somos romeiros Duncan Mas onde está Caldor Viemos a galope Com intento de ser seu intendente Mas Velozes As esporas do amor o ajudaram Somos seus hóspedes Lá de Macbeth Vossos servos Tenha vosso dispor a si aos seus Para vosso prazer prestar suas contas devolvendo o que é vosso Duncan a sua mão Leve-me ao castelão Nós o amamos E sempre há de ter-lhe nossas graças Com sua permissão Senhora Saem Cena sétima O mesmo local Uma sala no castelo Oboias e Tochas Entram e cruzam o palco um provador e diversos criados com pratos e travessas Depois Entra Macbeth Macbeth ficasse feito o feito Então seria melhor fazê-lo logo Se o matar trancasse as consequências e alcançasse Com seu cessar Sucesso Se este golpe pudesse ter um fiar de tudo aqui E só aqui Nesta margem do tempo Riscava-se o futuro Mas tais casos tem julgamento aqui que nos ensina que os truques sanguinários que criamos Punem seus inventores E a justiça conduz o cálice que envenenamos aos nossos lábios Ele está aqui Por dupla confiança Ao meu cuidado Primeiro Sou seu súdito e parente São ambos contra o ato E Hospedeiro Devia interditar o assassino e não tomar o mesmo do punhal Duncan Além do mais Tem ostentado seu poder com humildade E tem vivido tão puro no alto posto Que seus dotes soarão Com a altrombeta angelical Contra o pecado que o destruirá E a piedade Nua e recém-nata Montada no clamor Os querubins a cavalgar os correios dos céus A todo olhar dirão o feito horrível Fazendo a lágrima afogar o vento Para esporear meu alvo eu tenho apenas esta alta ambição Cujo salto exagera e cai longe demais Entra Ladí Macbeth Então Que há Ladí Macbeth O rei sei Ou Por que deixaste a sala Macbeth Ele chamou por mim Ladí Macbeth Então não sabes Macbeth Não vou levar avante esse negócio Ele vem de me honrar E eu conquistei o ouro do respeito dessa gente Devo agora ostentá-lo no seu brilho Não descartá-lo assim Ladí Macbeth Estava bêbada A ambição que vestias E dormiu E acorda para olhar palha de verde Pro que Livre Pensara Doravante Julgo assim o teu amor Tens tanto medo de seres Com teus atos e coragem Igual aos teus desejos Queres ter o que julgas da vida e o ornamento Ou viver um covarde aos próprios olhos Deixando o quero curvar-se ao não ouso Como o gato pescando Macbeth Paz Eu peço Eu ouso tudo o que convém a um homem Quem ouza mais não o é Ladí Macbeth Que fera Então levou-te a sugerir-me tal empresa Quando ousaste a que foste um homem E para vir a ser mais do que foste devias ser mais homem Nem local nem hora No momento Nos serviam Porém tu te esforçaste por dobrá-los Pois agora por si são adequados E tu tremes Eu já amamentei E sei o quanto é doce o sugar do neném Mas poderia Enquanto me sorria Roubar-lhe o seio da gengiva mole E arrebentar-lhe o cérebro Se houvesse jurado que o faria Macbeth Se falharmos Ladí Macbeth Falharmos Com a coragem retezada não falharemos Quando o rei dormir Ao que dura a viagem deste dia Há de chamá-lo Seus dois camareiros E de embalar com tanta e tal bebida Que a guardiã do cérebro A memória Fará Com seus vapores Da razão mero alambique Chafurdando em sono Tão encharcados que pareçam mortos O que não poderemos perpetrar um Duncan desguardado Ou imputar a tais esponjas Que arcarão com a culpa de nosso crime Macbeth A luz só machos Pois tua tempera indômita só deve gerar varões Não hão de julgar todos Se cobrimos com sangue os camareiros Dormindo junto as armas que usaremos Que foram eles Ladí Macbeth Quem dirá que não Se com clamor Gritamos nossa dor pela morte Macbeth Estou pronto E cada nervo será um tenso agente Da seu horror Vamos Mostrando o ar sereno e são O rosto esconde o falso coração Saem Há tudo e cena primeira No mesmo lugar Um pátio no castelo Entra banco Com Fliance Que carrega uma tocha Banco a quanto vai a noite Menino Fliance pôs-se a lua Não ouviu o relógio Banco ela se põe às doze Fliance então já passam Banco pega aqui a espada O céu é econômico Apagou suas velas Pega aqui Algo me chama que parece um chumbo No entanto não dormi Forças do bem Cortai em mim o mal que a natureza libera no repouso Dá-me a espada Entra um Macbeth E um criado Com uma tocha Quem vai lá? Macbeth Um amigo Ponto banco Senhor Ainda de pé O rei deitou-se Ele teve prazer pouco comum Mandando grande dote pros seus cofres Dou este brilhante a sua esposa A quem chama bondosa anfitriã E deitou-se feliz Macbeth despreparados Nossa vontade curvou-se aos defeitos E de outro modo seria mais livre Banco está tudo bem Ontem à noite sonhei com as três bruxas Disseram-lhe verdades Macbeth não me afligem Porém Se nos ocorre uma hora vaga Podemos conversar sobre esse assunto Se me ceder seu tempo Banco ao seu dispor Macbeth está do meu lado Quando calhar bem lhe trará honra Banco diz que não a perca Por querer aumentá-la aí Sim Mantenha meu peito livre E minha lealdade Estou aberto a conselhos Macbeth bom repouso Banco o mesmo E obrigado Meu senhor Sai em banco e fliance Macbeth pede a tua ama aqui Pronta a bebida Toque o sino Vai pra cama agora Sai criado Será um punhal que vejo A minha frente Com o cabo para mim Vem que eu te agarro Não te alcanço Mas fico sempre a ver-te Então não és Visão fatal Sensível ao tato com meus olhos Não és mais que uma daga da mente Peça falsa nascida da opressão sobre o meu cérebro Vejo-te ainda Forma tão palpável quanto esta que ora empunho Tu guias no sentido em que eu já ia E arma igual a te ousaria Ou é bobo olhar dos mais sentidos Ou vale ele por todos Aí estás Mas ora pinga sangue A tua lâmina antes seca Mas nada disso existe Em meu plano sangrento Que o inventa para os meus olhos Ora em meio mundo está morta A natureza e sonhos maus abusam de quem dorme A bruxaria celebra a Hecate E o assassinato Desperto pelo lobo Sentinela cujo oível seu alarme Pisa manso Qual tá aqui no estuprador Para o seu alvo Como um fantasma Tu, ó terra firme Não ouças pra onde eu ando Só por medo que as tuas pedras Contem pra onde eu vou E priva este momento do terror que ele cabe Eu falo Ele respira Verbo aos atos Todo calor tira Toca o sino Vou e está feito O sino me convida Não ouça Duncan Pois esse dobrar pro céu Ou para o inferno Vai chamar Sai Cena segunda O mesmo Entra Ladí e Macbeth Ladí e Macbeth O que os embebedou Deu-me coragem O que os saciou Incendiou-me S.H. Foi a coruja O cineiro fatal Que agora Boa noite Ele age agora Portas abertas Tontos os criados Seu ronco É zombaria do dever Seus vinhos Eu droguei E a natureza neles Luta com a morte Pra saber se vivem Ou se morrem Macbeth fora Quem está aí Ladí e Macbeth Temo que acordem Sem estar tudo feito A tentativa Não o ato em si Pode perder-nos Deixei os punhais Lá bem a mão Não podia enganar-se Se ele Dormindo Não se parecesse Com o meu pai Eu o faria eu mesma Entra Macbeth Carregando dois punhais Sangrentos Marido Macbeth Fiz o feito Não ouviste barulhos Ladí e Macbeth A coruja gritar E o som do grilo Que disse Macbeth Quando Ladí e Macbeth Agora Macbeth ainda descia Ladí e Macbeth Sim Macbeth Atenção Quem fica no outro quarto Ladí e Macbeth Donalbain Macbeth olhando as mãos É uma triste visão Ladí e Macbeth Que tolice dizer Que é visão triste Macbeth Um rio Dormindo O outro E vou matança Acordando-se os dois Fiquei ouvindo Mas eles só risaram Pra depois voltar ao sono Ladí e Macbeth Os quartos São pra dois Macbeth Diz Um louvado Seja Deus O outro Amém Conto-se vendo estas mãos de carrasco Não pude Ao seu pavor Dizer amém Quando os ouvi dizer louvado Ou seja Ladí e Macbeth Não pense tanto nisso Macbeth Porque não pude eu dizer amém Precisava de bênçãos Mas o amém travou na minha boca Ladí e Macbeth Não se pode pensar dessa maneira Nesses feitos Assim ficamos loucos Macbeth Me parece que ouvi uma voz gritar Não dorme mais Macbeth matou o sono O mesmo sono O mesmo sono que trança O fio fino do cuidado Morte diária Banho da labuta Bálsamo Bom de mentes machucadas Pra natureza Uma segunda via Alimento maior da vida Ladí e Macbeth O que? Macbeth não dorme mais Gritou pra toda a casa Matou o sono Glamis E então Caldor Não dorme mais Macbeth não dorme mais Ladí e Macbeth Mas quem gritou assim? Meu nobre Tani Por que corvar tua grande força A ideias assim doentes? Pegue um pouco d'água E lava as provas Dessas mãos sangrentas Por que trouxeste de lá os punhais? Precisam ficar lá Volta e besunta com sangue Os dois que dormem Macbeth nunca mais Ponto eu temo Quando penso no que fiz Não posso mais olhá-lo Ladí e Macbeth Temeroso Dá-me os punhais Os que dormem E os mortos São só quadros Só quem é criança Vê o que temer É um diabo pintado Se ele sangrar Pintarei os dois guardas Pra mostrar sua culpa Sai Macbeth Batem Fora Quem bateu? Porque todo ruído me apavora Que mãos são essas Que me arrancam os olhos? Será que o vasto oceano de Netuno Pode lavar o sangue destas mãos? Não Nunca Antes estas mãos Conseguiriam avermelhar A imensidão do mar Tornando rubro verde Entra Ladí e Macbeth Ladí e Macbeth Tenho as mãos da tua cor Mas me envergonho De ter tão branco o coração Batem Fora Já batem na porta sul Voltemos para o quarto Um pouco d'água limpa-nos do feito Como é fácil Então Tua consciência parece abandonar-te Batem Mais batidas Põe camisa de noite Pra evitar nos mostrarmos assim despertos Não te percas tão mal em pensamentos Macbeth Melhor não conhecer-me que tomar consciência do meu feito Batem mais Acordem Duncan com o seu bater Quem der o conseguissem Saem Cena terceira O mesmo Entra um porteiro Batidas fora Porteiro Isso é que é bater Se um homem fosse porteiro do inferno Ia ficar velho de virar a chave Batem Pan 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 Quem está aí Em nome de Beuzebú É um fazendeiro que se enforcou por causa da fartura anunciada Pode entrar Seu esperto E traz muitos lenços Porque é que se soa muito Batem Pan 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 Quem está aí Em nome do outro diabo Palavra que é um equivocando Dois capaz de jurar pelos dois pratos da balança Um contra o outro Que traiu muito em nome de Deus Mas nem equivocando entrou no céu Oh Podem entrar para equivocar aqui Batem Pan 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 Quem está aí Palavra que é um alfaiate inglês Preso por roubar umas calças francesas Entre Alfaiate Venha assar o seu peru Batem Pan 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 Mas não descansa nunca Você é o que? Mas isto aqui é frio demais para inferno Não vou mais bancar porteiro do inferno Eu pensava já ter deixado entrar gente de todas as profissões Que foram pulando de flor em flor para a fogueira eterna Batem Já vou Já vou Por favor Não se esqueçam do porteiro Abre o portão Entra um Macduffi Lennox Macduffi foi tão tarde para a cama Meu amigo Que está deitado até tão tarde Porteiro na verdade Senhor Ficamos festejando até o segundo cantar do galo E a bebida Senhor Provoca muito três coisas Macduffi quase as três coisas que a bebida provoca mais especialmente Porteiro ora Senhor Pintura de nariz Sono e urina A luxúria Senhor Ela provoca e desprovoca Provoca o desejo Mas liquida o desempenho Portanto Pode-se dizer que muita bebida equivoca a luxúria Ela ajuda e a estraga Empurra para cima e empurra para baixo A convence e a desencoraja Levanta e deslevanta Em resumo Equivoca-se no sono e Desmentindo-a Deixa deitada Macduffi parece que a bebida o desmentiu ontem à noite Porteiro isso mesmo Senhor Na minha goela Mas eu devolvi a mentira Sendo forte demais para ela Quando ela me pegou pelas pernas eu consegui botá-la para fora Macduffi teu homem está de pé Entra Macbeth Batendo acordamos Lá vem ele Lennox Bom dia Meu senhor Macbeth bom dia a ambos Macduffi já levantou-se o rei Macbeth ainda não Macduffi ele ordenou-me que o chamasse cedo Quase perdi a hora Macbeth eu o conduzo Macduffi sei que a tarefa é alegre para o senhor Mas é tarefa Macbeth tarefa de prazer compensador Essa porta Macduffi eu vou ousar chamar Pois tá um me foi pedido Sai Lennox o rei vai hoje Entra Macbeth Macbeth vai Assim o quis Lennox a noite foi inquieta Onde dormia O vento derrubou as chaminés E dizem que no ar gemeu a morte Profetizando em tons assustadores Terríveis combustões e desatinos paridos de má hora A ave e a ziaga piou a noite inteira E a terra Dizem Tremeu de febre Macbeth a noite foi terrível Lennox Minha memória jovem não lhe iguala nenhuma outra Volta Macduffi Macduffi horror 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 Língua nem coração podem dizê-lo Macbeth Lennox Mas o que ouve Macbeth o caos Realizou sua obra prima O assassino sacrílego arrombou o templo do ungido do senhor Roubando a sua vida Macbeth o que? A vida Lennox Mas quer dizer sua majestade? Macduffi vão ao quarto e detruam sua visão com nova górgona Não me perguntem Vejam por si Para falar depois Saem Macbeth e Lennox Alarme Alarme Tocai o alarme Homicídio e traição Banco e Donalbine Acorda Malcom Deixai o sono Imitação da morte E olhai a própria morte Vim de ver o juízo final Malcom e Banco Subi Como se espíritos Da tumba pra enfrentar o terror O sino toca Entra Lady Macbeth Lady Macbeth Que houve a que pressa tropa terrível Convocar os que dormem na casa Falem Falem Macduffi gentil senhora Não é pra seus ouvidos o que digo Repetí-lo ao ouvido feminino e matá-lo ao chegar Entra Banco 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 Mataram nosso real amo Lady Macbeth aí Aí Em nosso lar Banco cruel em qualquer parte Eu te peço Macduffi Que te renegues E digas que é mentira Voltam Macbeth e Lennox Macbeth se eu morresse uma hora antes do ouvido Minha vida seria abençoada Pois Doravante nada mais de sério no mundo dos mortais Tudo é brinquedo Morreram fama e graça Foi-se o vinho da vida E o mundo só restou a borra para jactar-se Entra um mal com-me e Donalbine Donalbine quem se feriu Macbeth Vós mesmos Se o soubesses A fonte O chefe de vossa linhagem estão cortados Sua fonte secou Macduffi Vosso real pai foi morto Malcom Por quem? Lennox Os seus guardas de quarto Ao que parece ponto e vírgula Tem mãos e faces cobertas de sangue E as facas Ainda sujas Encontramos em suas camas Estão fora de si Não se pode confiar vida a eles Macbeth Mesmo assim eu lamento a minha fúria quando os matei Macduffi Por que razão fez isso? Macbeth Quem é sábio quando atônito Em fúria Leal e neutro Há um tempo Não Ninguém A força do meu violento amor Venceu o senso da razão O rei jazia ali em seu sangue dourado Cada talho feria a natureza Para admitir a ruína Os assassinos lá estavam coloridos pelo seu ofício Vestidos de entranhas Como parar quem tem amor no coração E neste coragem para exibí-lo Lady Macbeth Quem me ajuda? Macduff Ajudem a senhora Malcom a parte Para Dona Albain Porque calamos nós Com mais direito a reclamar o assunto Dona Albain a parte Para Malcom O que dizer a um dilfado Oculto em uma ponta Pode nos agarrar Vamos fugir Não ferve nosso pranto Malcom a parte Para Dona Albain Nem nossa dor já fez por se expressar Banco cuidem da dama Lady Macbeth É carregada para fora E depois de cobrir nossa nudez Que sofre sendo exposta Vamos juntos investigar esse ato sangrento Para compreendê-lo O medo nos abala Estou na mão de Deus De onde lutarei contra a falsidade oculta Da maldosa traição Macduff Todos e todos Macbeth Vamos por nossas vestes varonis Para juntar-nos na sala Todos foi bendito Saem todos menos Malcom e Dona Albain Malcom no que farás Não tratemos com eles Mostrar do que não sente É uma tarefa Que o falso cumpre bem Vou para a Inglaterra Dona Albain E eu para a Irlanda Trilhas separadas Nos deixam mais seguros Onde estamos a punhais nos sorrisos Ter seu sangue pode fazer sangrar Malcom a fatal flecha ainda não pousou E o mais seguro é evitar o alvo Então Montemos E esquecendo de adeuses delicados Partamos logo Está certo o ladrão Que foge de onde não há coração Saem Cena 4 Fora do castelo Entram Rossi e um velho Velho de 70 Eu me lembro muito bem E no limite desse tempo Eu vi horas terríveis Porém esta noite Tornou as brincadeiras Rossi aí Paizinho Veja que o céu Aflito com o erro humano Ameaça seu palco em sangue É dia Mas o negror Sufoca a tocha exausta É só a noite Ou vergonha do dia Que enterram o negror Todo este Quando a luz viva Eu devia beijar Velho é normal Como o ato perpetrado Na terça-feira Um falcão otaneiro Foi trucidado por uma coruja Rossi e os cavalos de Duncan Muito estranho Exemplos de beleza e agilidade Como feras fugiram da cocheira Negando obediência E parecendo estar em guerra Velhos se comeram Dizem Rossi comeram Para o espanto dos meus olhos Que tudo viram Entra Macduff Eis o bom Macduffi E como está o mundo Macduffi então não vê Rossi já se sabe Quem fez o ato sangrento Macduffi Aqueles que Macbeth matou Rossi que dia Mas o que pretendiam Macduffi foram pagos Malcom e Donald Byrne Filhos do rei Fugiram escondidos O que os deixa sob suspeita Rossi também é anormal A sofriga ambição Devora tudo E até mesmo a vida Então parece que o soberano Deve ser Macbeth Macduffi já designado Ele foi para Scone Para a investidura Rossi e onde está o corpo? Macduffi foi levado A Comikio Tumba sagrada De seus ancestrais Onde ficam seus ossos? Rossi e Rascone Macduffi não Primo Vou para Fifi Rossi pois eu vou lá Macduffi que veja Tudo lá bem feito Adeus Para que os trajes De outrora Não nos caiam melhor Que as roupas novas De hoje em dia Rossi adeus Paizinho Velho leve A benção de Deus Sempre consigo O que quer bem Não mal É sempre amigo Saem Ato trece na primeira Forres Uma sala no palácio Entra banco Banco Glamis Caldor Rei Tu já tens tudo agora Que as bruxas prometeram Temo Entanto Que agiste mal Para tê-lo Mas foi dito que nada Passaria a teus herdeiros E que seria o pai E raiz de muitos reis Se elas dizem verdades E em ti Macbeth Rebrilham suas falas Então segundo o que a ti Já trouxeram Não seriam para mim Também oráculo Fazendo-me esperar Mas chega disso Fanfarra Entra um Macbeth Como rei Ladi Macbeth Como rainha Lennox Rossi Lodes e Secto Macbeth e nosso convívio A principal Ladi Macbeth Que se esquecido Seria falha Em nossa grande festa Calhando muito mal Macbeth Senhor Requisitamos sua presença Na ceia Que daremos esta noite Banco Vossa Alteza Comando os meus deveres Que avós já são ligados Para sempre De forma indissolúvel Macbeth vai montar Hoje à tarde Banco Sim Senhor Macbeth teria ouvido A sua opinião Sempre sobra E sempre proveitosa Neste conselho Fica para amanhã Pretende ir longe Banco Bastante Senhor Que cubra o tempo De agora até a ceia Se for lento Eu pedirei a noite Por empréstimo Uma hora ou duas Macbeth Mas não falte a festa Banco Senhor Não faltarei Macbeth E nossos primos sangrentos Nos informam Fugiram para a Inglaterra E para a Irlanda Sem confessar seu cruel parricídio Saturam seus ouvintes Com invenções estranhas Amanhã nós conversamos Quando Além dessa Outras questões de estado Já nos chamam Adeus Vá cavalgar até a noite Fliance Fliance também vai Banco Vai sim Senhor E é hora de partirmos Macbeth Que montem patas firmes E velozes E a doços fortes Eu os recomendo Adeus Sai banco Que sejam todos donos De seu tempo Até a noite Às sete Para tornar mais doce O nosso encontro Até a cia Ficaremos sós Que Deus esteja com todos Até lá Saem todos Exceto Macbeth E um servo Venha cá Moço Os homens nos aguardam Servo sim Senhor Mas fora do palácio Ponto Macbeth Vá buscá-los Sai o servo Que vale estar aqui Este segurança Nosso medo de banco Vai fundo E em sua nobre natureza Está tudo o que temo Ele ousa muito Porém é temperada Sua mente de modo Sábio guia o seu valor Para agir com segurança A não ser ele Eu não temo ninguém Mas ante ele Meu gênio se rebaixa Como dizem o de Antônio Ante César Quando as bruxas Me chamaram de rei Repreendeu-as E quis que lhe falassem Profetisas Elas o honraram Como pai de reis A coroa que uso Não dá frutos E um cetro estéreo Tenho em minha mão Que me será tirado Sem linhagem Sem filho como herdeiro Se assim foi Pela prole de banco Maculeme Minha taça de paz Incide fé Só por seus filhos Minha joia Eterno inimigo do homem Recebeu para fazer Reis da semente de banco Antes disso Meu fado Entra na liça Para me ajudar No combate mortal Quem está aí Volta o servo Com dois assassinos Vá para a porta E espere o chamado Sai o servo Não estivemos conversando ontem Primeiro assassino Estivemos Alteza Macbeth muito bem Ponto e vírgula Pensaram no que eu disse Perceberam que no passado Ele é que os levou Aos sofrimentos Pelos quais julgavam Ser o responsável Tudo isso Eu já lhes disse antes E provei que foram enganados Perseguidos E lhes disse por quem Somando ainda o bastante Para que até um tolo Dissesse banco O fez Primeiro assassino O senhor disse Macbeth eu sei E fui mais longe O que agora é o tema Deste encontro Consideram ter natureza Assim tão paciente Que possam esquecê-lo São tão santos Que rezam por tal homem E seus filhos Depois que sua mão Tentou matá-los E os deixou na miséria Primeiro assassino Somos homens Macbeth sim Sei que num catálogo São homens Como Galgo Mastim e Veadeiro Pastor ou Viralata São chamados pelo nome de Cão O bom arquivo distingue o lento O veloz e o sutil O guarda e o caçador Cada um deles Segundo os dotes Com que a natureza o premiou Razão porque recebe um nome diferente Do que aquele que faz todos iguais Assim com os homens Se tiverem lugar na humanidade Que não seja o pior Peço que o digam E eu darei aos seus peitos Certo encargo que Destruindo um seu próprio inimigo Prende-os ao nosso amor e coração Que Adoentados pela vida dele Sua morte cura Segundo o assassino Eu sou um homem Que os golpes e as pancadas Deste mundo tanto marcaram Que pra mim pouco importa O quanto ofendo o mundo Primeiro assassino Enquanto eu Exausto e tão batido De infortunios Entrego a minha vida A qualquer risco Que a Curiola lhe dê fim Macbeth é inimigo de ambos O dois assassinos sim Senhor Macbeth meu também E em tão letal medida Que cada alento Seu torna-se um golpe Em minha própria vida Embora eu possa de cara limpa Varrelo da vista Calcado na vontade Não convém Pois há certos amigos dele Meus que não posso perder E haveriam de plantear A queda de quem cai golpeado Por mim Tais os motivos Porque venho abraçar Sua assistência Negociando longe Desses olhos Por razões poderosas Segundo assassino Nós faremos Senhor O que mandar Primeiro assassino Mesmo que as vidas Macbeth o seu valor transpira Em uma hora Eu lhes direi Onde devem ir Mostrando com perfeita precisão A hora certa A que ser esta noite E longe do palácio Tendo em mente Que preciso certeza E que com ele Pra que não restem Máculas da empresa Seu filho Fliance Que está com ele E cuja ausência Não me é menos básica Do que a do pai Terá de partilhar Da hora fatal Mantenham-se escondidos Eu os procuro logo Segundo assassino Está acertado Macbeth Eu já irei chamá-los Vão pra dentro Sai os assassinos Macbeth está feito Banco Sua alma Ao voar No céu Só nesta noite Pode entrar Sai Cena segunda O mesmo Uma outra sala Entram lá de Macbeth E um servo Lá de Macbeth Banco Saiu da corte Servo senhora Sim Mas está de volta A noite Lá de Macbeth Diga ao rei Que espero Me concedo Mas poucas palavras Servo sim Senhora sai Lá de Macbeth E não há ganhos Tudo é perda Se o desejo Se alcança Sem prazer É mais tranquilo Ser o que foi fim Do que ficar inseguro Destruindo Entra Macbeth Então Senhor Por que fica tão só Na companhia De lembranças Tristes E ideias Que deviam ter morrido Com os que as relembram Coisas sem remédio Não tem valor O feito já está feito Macbeth E nós ferimos a cobra Não matamos Vai reviver Enquanto o nosso fel Ainda periga Ante as suas presas Que as coisas se destrocem Seus e terra sofram Antes que em medo Nós comamos Dormindo na aflição De pesadelos Que a noite nos abalem Antes mortos Com aqueles que a paz Por paz Mandamos Que deitarmos A mente torturada Em sono inquieto Duncan está na tumba Dormindo após a febre Desta vida A traição triunfou Nada Nem aço Malícia em casa Veneno ou tributo Ainda pode tocá-lo Ladí Macbeth Senhor Venha Abrande seu aspecto Assim sombrio Seja alegre esta noite Com os convivas Macbeth Eu o farei Faço o mesmo Senhora Desvie o pensamento Para banco Cubra-o de honras Com os olhos E a língua Enquanto incertos Lá vemos nossa honra Em elogios Mascarando com o rosto E o coração Escondendo o que somos Ladí Macbeth Eixe disso Macbeth Escorpiões Entopem minha mente Querida Banco e Fleance Vivem Ladí Macbeth E nem pra eles É eterna a natureza Macbeth é um consolo Sabelos vulneráveis Alegria Antes mesmo que o morcego Alce seu soturno Voo O que é que a te chama Insetos Zunindo no monturo Pilvorás Dobre da noite Há de vir um feito Aterrador Ladí Macbeth O que farão Macbeth Fique ignorante E inocente Tolinha Até louvar o feito Noite cega Vem selar O suave olho do dia E com mão sangrenta Invisível Rasguem pedaços O fio de vida Que me tem preso A luz vai se espessando Voa o corvo Para a selva Enagrecida Já começa a murchar O bem do dia E a noite Para presa Agora guia Espanta-se Aguarde para ver Só o mal Pode o mal Fazer crescer Por favor Venha comigo Saem Cena terceira O mesmo Um parque Com um caminho Que leva ao palácio Entram três assassinos Primeiro assassino Quem o mandou Juntar-se a nós O três assassino Macbeth O dois assassino Por que desconfiar Já que lhe exerce o mesmo ofício E o que é nossa tarefa Com o mesmo mando Primeiro assassino Então fique conosco Ainda há laivos de dia no ocidente O viajante atrasado Aperta o passo na busca De um abrigo desejado E já chega o objetivo desta guarda Segundo assassino São cavalos Banco e fora Traga um melusa aqui O dois assassino é ele Pois os outros convidados Já estão na corte Primeiro assassino Os cavalos se afastam Terceiro assassino Quase uma milha Esse é o seu costume Como de todos Daqui é o palácio Este é o caminho Entram Banco e Fleance Com uma tocha Segundo assassino Uma luz Uma luz O três assassino é ele Um assassino alerta Banco vai chover esta noite Um assassino pois que caia Primeiro assassino apaga a tocha Enquanto os outros dois atacam Banco Banco isso é traição Bom Fleance Foge Foge Podes vingar-me Crápula Banco morre Fleance escapa Terceiro assassino Quem apagou a luz Primeiro assassino Não era o certo Terceiro assassino Caiu um só Fugiu o filho Segundo assassino Perdemos a melhor metade do trato Primeiro assassino Bom Vamos embora Saem Cena quarta Um salão de estado no palácio Um banquete preparado Entram Macbeth Lady Macbeth Rossi Lennox Lordes e Sequito Macbeth conhecem seus lugares Ao primeiro e até o último Dou boas-vindas Lordes obrigados a vossa majestade Macbeth e nós vamos misturar-nos aos presentes Fazendo-nos de humilde anfitrião A anfitriã fica no trono e Em tempo Lhe pedirei que dê as boas-vindas Lady Macbeth Dê-as por mim Senhor O coração fala para receber nossos amigos Entra Pela porta O primeiro assassino Macbeth também com o coração respondem eles As partes se equivalem Vou sentar-me no meio Com alegria Em um momento Bebemos todos Vai até a porta Há sangue no seu rosto Assassino só de banco Macbeth melhor fora em você que dentro nele Despachou-o Assassino senhor Cortei-lhe a goela Foi o que fiz Macbeth melhor dos corta-goelas Tão bom quanto o que fez o mesmo a Fleance Se foi você Não há melhor no mundo Assassino meu mui real senhor Fleance fugiu Macbeth sinto outro ataque quando De outro modo Tem uma perfeição marmória e íntegra Firme e com a rocha e ampla como os ares Mas ora estou cercado Preso Atado a dúvidas e medos Banco é certo Assassino sim Senhor Ele jaz em uma vala com vinte golpes fundos na cabeça Todos eles mortais Macbeth muito obrigado Morre a víbora pai O verme firal vai recompor-se e destilar veneno Mas não agora Saia E amanhã conversaremos Saia assassino Lady Macbeth senhor meu rei Não estáis comemorando A festa é paga Se não há cortesia e boas-vindas Comer em casa sempre o que é melhor Mas Fora O tempero é o protocolo Festa sem ele é pobre Macbeth bem lembrado Pra boa mesa Boa digestão Saúde em ambos Lennox vó a salteza não se senta Macbeth aqui estaria a honra do país se aqui tivéssemos banco Entre o fantasma de banco e se senta na cadeira de Macbeth Que prefiro acusar de negligência que chorar por tropeço Roça Essa ausência desmente sua promessa Vossa alteza não nos honra com sua companhia Macbeth está cheia a mesa Lennox é vosso este lugar Macbeth aonde? Lennox aqui Senhor O que é que o perturba? Macbeth Mas quem? Aqui? Fez isso? Lady Macbeth o que? Senhor Macbeth não podes me acusar E nem sacudas pra mim o teu cabelo ensanguentado Roça Vamos Senhores O rei não está bem Lady Macbeth sentai-vos Meus amigos Meu senhor desde a infância que passa mal assim Ficai sentados Passe um momento Já estará bem E só se o reparar diz a que ofendeis Agravando a paixão Comei e esquecei-o A Macbeth Não é homem Macbeth sim E bravo Que ousa olhar de frente o que assusta o demônio Lady Macbeth Grande coisa Isso é bem o retrato do seu medo É o punhal de ar que Como disse Levou-o a Duncan Tais sustos e ataques impostores do medo Ficam bem nos contos de comadre que No inverno Conta velha lareira Que vergonha Mas por que tais esgares? Pra No fim Olhar uma cadeira Macbeth Veja Não está vendo? E agora O que é que diz? O que importa? Para o fantasma Fala Se puderes se ossar e tumba agora nos devolvem uns que enterramos Nossos monumentos serão ração de abutres O fantasma desaparece Lady Macbeth O que é isso? Já deixou de ser homem Com a loucura Macbeth Estou certo que o vi Lady Macbeth Mas que vergonha Macbeth Muito sangue correu na antiguidade Antes que lhes domassem os humanos E desde então já houve assassinatos dos mais apavorantes Houve tempo em que Sem cérebro Um homem morria E isso era o fim Agora eles retornam Com 20 mortes certas na cabeça Sentando em nosso banco É mais estranho que o próprio assassinato Lady Macbeth Meu senhor Vossos amigos sentem vossa falta Macbeth Perdão E não vos espanteis Amigos Sofro de mal estranho Coisa pouca Para quem já sabe A todos vós Saúde Já vou sentar-me E dai-me muito vinho Beba a todos os que estão à mesa E ao querido banco Que nos falta Quisera vê-lo aqui Volta o fantasma A voz e a ele Bebamos fundo Lordes a nosso fiel dever Macbeth De fora Longe dos olhos Volta à terra Teus ossos estão oucos Frio sangue Não tens penetração com esses teus olhos Com os quais me fitas Lady Macbeth Jogai Caros nobres Que isso é rotina e nada mais Apenas vem perturbar esta hora de prazer Macbeth Eu uso o que uso o homem Vem a mim qual selvagem urso russo Como um rinoceronte ou tigre ircano Toma outra forma qualquer E os meus nervos jamais se abalarão Ou vive agora E chama-me com a espada pro deserto Se eu tremer então Podes chamar-me brinquedo de criança Vai-te Sombra Arremedo irreal Desaparece Sai o fantasma Ele se foi e eu sou de novo um homem Sentai-vos por favor Lady Macbeth Senhor Vós acabasteis com alegria Rompendo a festa com os vossos desmandos Macbeth Podem tais coisas existir e sombrear-nos Qual nuvem de verão Sem ser com espanto Vós me fazeis um estranho de mim Mesmo se sois capazes de ver tais visões Mantendo natural rubi da face Quando eu empalideço de terror Rosse mas que visões Senhor Lady Macbeth Silêncio Eu peço Esquecei de momento a hierarquia Perguntas o pioram Boa noite Ide logo Lennox Boa noite Saúde a sua majestade Lady Macbeth Boa noite Saem lodes e criados Macbeth ele quer sangue Sangue pede sangue Pedras correram Árvores falaram Algúrios Muitas concatenações Por gralhas e por corvos Revelaram o sangue mais secreto Ainda é noite Lady Macbeth luta com o dia para ver qual é qual Macbeth que diz de ter Macduff ficado ausente Ante nossa alta ordem Lady Macbeth foi chamado Macbeth ouvi que sim Mas eu hei de chamá-lo Não resta mais ninguém sem ter em casa alguém em minha paga E amanhã já era tempo Irei buscar as bruxas Hão de falar-me Anseio por saber pelos piores meios o pior Em meu proveito tudo há que ceder Estou tão fundo em sangue que Se paro A volta e a travessa são iguais Eu tenho em mente estranhas empreitadas Lady Macbeth Falta-lhe o sono Que tempera a vida Macbeth vamos dormir Minha estranha ilusão é um temor que se cura com ação Ainda somos novatos em tais feitos Saem Cena quinta A charneca Trovão Entram as três bruxas Encontram Hecate Primeira bruxo que há Hecate Parece irada Hecate mejeiras vis E não é para estar Com seu abuso até de ousar com Macbeth Atar nos cantos Falar de morte e de encantos E eu Que sou sua patroa Em toda essa maldade boa Nem fui chamada a tomar parte Na glória desta nossa arte E O que é pior O que foi feito foi para um filho tão sem jeito Que só tem ódio e Nesta vez Age pra si Não pra vocês Pra apagar vão até a fonte onde aparece o Aqueironte De manhãzinha ele há de vir pra saber de seu porvir Levem panelas e encantos com mágicas e com quebrantos De noite eu vou para o mal Pois vou fazer o feito fatal Antes que chegue o meio dia Num canto da lua fria Há uma gotinha de vapor Nele Caindo A mão vou pôr Por mágica manipulada Sendo por elfos elevada Com a força de sua ilusão vai aumentar-lhe a confusão Desafiando fado e morte Pra além de medo Graça e sorte E sabem Confiar demais é o inimigo dos mortais É cantado Fora Vem embora Vem embora etc Muita atenção Estão me chamando O espírito está me esperando Sai Cena sexta Em algum ponto da Escócia Entram Lennox e um outro Lorde Lennox só falei pra acordar seu pensamento Que pode ver mais longe Eu só afirmo que as coisas estão estranhas Do bom Duncan teve pena Macbeth Pois está morto Saiu a noite o valoroso banco E quem quer diz que Fleance o matou Pois fugiu Não é bom sair a noite Quem não sabe o que foi de monstruoso o ato de Malcom e de Donalbain Matando seu pai É um fato horrendo Como sofreu Macbeth Tanto que Logo Em fúria Santa não matou os crápulas atordoados com bebida e sono Não foi um gesto nobre Não foi sábio Pois não há coração que não se irá se ouvindo os dois negar a sua culpa Digo eu que ele agiu bem E penso Mais que se prendesse os filhos do rei morto que o seu não permita Eles veriam o que mataram pai Fleance também Mas saiba que se diz que Por negar sua presença a festa do tirano Macduff está desgraçado Sabe acaso Para onde foi Lord Sei que meu filho de Duncan de cuja herança o tirano privou Vive na corte inglesa E é recebido por Eduardo O pedoso Com tal graça Que a crueldade da fortuna em Nadal lhe tira o alto respeito Lá Macduff foi procurar intercessão do rei Santo Prado Despertar no Hortumberland e suar pra que Com sua ajuda E o apoio dele Lá no céu Nós possamos novamente dar carne às mesas Sono às nossas noites Livrar de sangue festas e banquetes Fazer juras leais Ter honras livres Que são nossos anseios Tal notícia exasperou em tal medida O rei que ele já se prepara para a guerra Lennox e ele mandou chamar Macduff Lorde mandou E ante um perempitório não O sombrio emissário deu-me as costas e resmungou dizendo Haverá tempo pra lamentar tal resposta Lennox é melhor dizer-lhe que se cuide e fique longe como melhor pensar Que algum anjo voe até a corte inglês e lá revele sua mensagem antes que ele chegue Para que logo, logo, abençoada volte a ser nossa pátria que hoje sofre sob mão maldita Lorde ele tem minhas preces Saem Ato e Vicena aí Uma caverna escura No meio Uma caldeirão fervendo Trovão Entram as três bruxas Primeira bruxa três vezes meou o gato A dois bruxa três guinchou o porco espinho A três bruxa grita arpia É hora, é hora A um bruxa o caldeirão vai girando As tripas envenenando Sapo que na pedra fria todo mês De dia a dia Seu veneno destilado ferve no pote encantado Todas dobrem males e aflição nas bolhas do caldeirão Segunda bruxa cobra de terra encharcada No caldeirão cozinhada Pó de sapo e tigirino Lã de morcego Cão latido Língua dupla de serpente Verme de veneno quente Perna de lagarto coxo Asa de corujo roxo Pra criar muita aflição no inferno do caldeirão Todas dobrem males e aflição nas bolhas do caldeirão Terceira bruxa mau dragão Dente de lobo Múmia de bruxa com lodo Tubarão louco e salgado Veneno à noite apanhado Fígado de mau judeu Fel de ovino que escorreu em luar empratecido Nariz de turco e bandido Dedo de neném matado Por puta no chão jogado Faz um caldo bem pesado Com sangue de tigre fera nosso caldeirão tempera Todas dobrem males e aflição nas bolhas do caldeirão Segunda bruxa sangue de macacos frio E bom encanto se cria Entra Hecate Com as outras três bruxas Hecate gostei Ninguém fez bobagem Todas ganharam vantagem Em torno do caldeirão cantemos nossa canção Pra fazer encantação Música e uma canção Black Spirits etc Saem Hecate as outras três bruxas Segunda bruxa pinica meu polegar Algum mal está pra chegar Abre logo a fechadura Pra quem bate e nos procura Entra Macbeth Macbeth bruxas secretas desta noite negra Que estão fazendo Todas o que nunca tem nome Macbeth eu as conjuro Pelo que professam Respondam-me Não importa como saibam Mesmo que soltem ventos E os atirem contra igrejas E as mais imensas ondas entorteçam navios E os engulam Que matem trigo e que derrubem árvores Que castelos desabem sobre os guardas Palácios e pirâmides recuvem suas torres mais altas Sobre as bases E germes naturais se mesclam todos Até que a própria destruição se enoje Quero resposta aquilo que pergunto Primeira bruxa fala A dois bruxa pergunta A três bruxa nós responderemos A um bruxa diz Se preferes que falemos nós Ou nossos mestres Macbeth eles Quero vê-los Primeira bruxa derrama sangue de leitua Que devorou a prole a toa Joga na chama do destino Sebo de forca de assassino Todas alto abaixo Fim e início Mostra-te E ao teu ofício Trovão Aparece uma cabeça armada Macbeth diz-me Poder ignoto A um bruxa ele já sabe teu pensamento Ouvi não diz nada Primeira aparição Macbeth Macbeth Cuidado com Macduff Cuidado com o Tani de Fifi Já basta Desce Macbeth sejas quem fores Grato pelo aviso Apoiaste o meu medo Apenas mais Primeira bruxa ele não ouve ordens Eis um outro Ainda mais potente Trovão Segunda aparição Uma criança ensanguentada Segunda aparição Macbeth 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 Tivesse eu três ouvidos Pra te ouvir Segunda aparição Ser ousado Sangrento e resoluto Ri dos homens Pois ninguém parido Por mulher Fere Macbeth Desce Macbeth Então vive Macduff Porque temer-te Mas mesmo assim Prefiro garantir-me Firmando o fado Não has de viver Pra eu mostrar ao meu medo Que lhe mente dormir Apesar do trovejar Trovão Terceira aparição Uma criança coroada Com uma árvore na mão O que é isso? Que se levanta Um herdeiro real Que ostenta Em sua testa de criança A glória do poder Todas o ouve Não fala Terceira aparição Com bravo orgulho de leão Ignora quem chora Quem reclama Quem conspira Macbeth Jamais será vencido Enquanto a floresta De Birnão Não subir contra ele No cenário 10 Macbeth Isso é impossível Recrutar matas Mas quem pede a árvore Que desloque a raiz Que bom augure Mortos rebeldes Só levantam Quando o Birnão Mover-se E o supremo Macbeth Com vida natural Terá No tempo O alento dos mortais Mas o meu peito Quer saber mais Diz Se a tua arte Pode dizê-lo Se a raça de banco Irá reinar aqui Todas não busques mais Macbeth Eu tenho de saber Se isso me negas Eterna maldição Recar em ti Fala Onde vai o caldeirão Que ouço Fora Toca o poés Primeira bruxa mostra Segunda bruxa mostra Terceira bruxa mostra Todas mostra Aos olhos Corta o coração Como sombras Vem e vão Um desfile de oito reis O último dos quais Com um espelho na mão Bancos segue Três Macbeth Por demais Como espectro de banco Queima a minha vista Tua coroa Vai-te Como é igual Este outro coroado O terceiro também Bruxas malditas Pra que mostrar-me Um quarto Saltem Olhos O que? A fila chega ao fim do mundo Ainda um outro O sétimo Não o olho Mas ainda um oitavo Com um espelho Que mostra muito mais Alguns Eu vejo Carrega um orbe duplo E cetro triplo Visão terrível Era Então Verdade Pois banco Ensanguentado Me sorri Mostrando seu estipe Então É isso? Primeira bruxa Sim Senhor É tudo assim Mas por que fica Macbeth Tão espantado Alegremos Irmãs O seu espírito Mostrando-lhe os prazeres Que comandam Eu crio um som Pro nosso ar Só pra ver você dançar Pra que o rei com bondade Aprenda que cumprimos a encomenda Música As bruxas dançam E depois desaparecem Macbeth Foram-se todas Que esta hora Mas seja maldita Em todo o calendário Entre Quem está lá fora Lennox O que deseja Macbeth Viram as bruxas Irmãs Lennox Não Meu senhor Macbeth Não passaram por ti Lennox Creio que não Macbeth Infectado Seja o ar Por onde passam Maldito seja Quem confia nelas Ouvi galopes Quem está chegando Lennox Dois ou três Que vieram informá-lo Macduff Foi pra Inglaterra Macbeth Pra Inglaterra Lennox Sim Meu bom senhor Macbeth A parte O tempo antecipou Meu ato horrível A ideia é seler E nunca é atingida Sem ação que vá junto Doravante O primogênito do coração Será desta ruão E ainda agora Vou coroar a ideia Com os meus atos É pensar e fazer Vou surpreender O castelo do Tani Conquistar Fifi Passar na espada Os filhos A mulher Todo o seu sangue É tolo Eu me gabar Hei de fazê-lo Antes de esfriar Mas basta divisões Onde estão eles Leva-me aonde estão Saem Cena segunda Fifi Uma sala do castelo De Macduff Entram lá de Macduff Seu filho Rossi La de Macduff Mas que fez ele Pra ter de fugir Rossi tenha paciência La de Macduff Mas ele não teve Foi louco em fugir Se não os nossos atos Os nossos medos Fazem nos traidores Rossi não sabe Se foi sábio Ou temeroso La de Macduff Se deixa que mulher Se deixa que mulher e filhos Sua casa Seus títulos Na terra da qual ele foge Não nos ama Não tem sentimento A cambacirra Das aves a mais pequena Luta sempre pra proteger Os filhos da coruja Mas nele tudo é medo Nada é amor Não há sabedoria Onde a fuga vai tão contra a razão Rossi querida prima Peço que se controle O seu marido é nobre Sábio Austero E sabe bem como são Os caprichos destes tempos Mas não ouso dizer A crueldade Quando somos traidores Sem saber Quando há rumores De um medo sem nome Flutuando em um mar bravo E o revolto Sempre a deriva Agora eu me despeço Mas não demorarei Em voltar Caponto que atingiu O fundo Ou para Ou subi para onde estava antes Meu priminho Que Deus o abençoe La de Macduff Um pai o fez Mas ele não tem pai Rossi seria um louco Se ficasse mais Eu me perco E a senhora Comprometo Já me vou Sai La de Macduff Menino Seu pai morreu Que vai fazer E como vai viver Filho como as aves Mamãe La de Macduff De mosca e verme Filho do que eu pegar Que é o que elas fazem La de Macduff Coitado Que não teme Rei de olhinha Tirou ao sapão Filho porque temer Mãe Ninguém pensa em pegar A ave pequena Pode dizer Mas meu pai Não está morto La de Macduff Está Sim E agora Como arranja um pai Filho e a senhora Arranja algum marido La de Macduff Posso comprar uns 20 No mercado Ponto filho Mas compra Para vender Depois de novo La de Macduff Você Falando assim É muito esperto Esperto até Dê mais Para a sua idade Filho Mãe Meu pai era Traidor La de Macduff Sim Ele era Filho que é um traidor La de Macduff Quem jura e mente Filho e são traidores Todos que assim fazem La de Macduff Todos os que assim fazem São traidores E tem de ser enforcados Filho e tem de ser enforcados Todos os que juram e mentem La de Macduff Todos Filho e quem tem de enforcá-los La de Macduff Ora Os homens honestos Filho então Os mentirosos e juradores São bobos Pois há bastantes mentirosos E juradores Para ganhar dos homens honestos E enforcá-los La de Macduff Que Deus o proteja Macaquinho Mas o que vai fazer Para arranjar um pai Filho Se ele estivesse morto A senhora choraria por ele E Se não Seria bom sinal De que eu logo teria um outro pai La de Macduff Pobrima Traqueador Como você fala Então um mensageiro Mensageiro que Deus a abençoe Não me conhece Embora eu saiba bem Seu posto e honra Temo que haja perigo muito perto Se aceita de um humilde Um bom conselho Não fique aqui Fuja com seus filhinhos Sei que é grosseiro Assustá-la com isso Porém cruel é fazer linda pior Como que se aproxima Deus a tenha Não ouso ficar mais Sai La de Macduff Fugir pra onde? Não fiz mal a ninguém Porém me ocorre Que vivo neste mundo Onde agir mal Às vezes é louvável Mas o bem é tido Qual loucura perigosa Como usar a defesa feminina A de dizer que não fiz mal Mas que rostos são esses? Entram assassinos Assassino onde está seu marido La de Macduff Não em local tão privado de bênçãos Que alguém como tu possa encontrá-lo Assassino ele é traidor Filho estás mentindo Vilão Assassino seu alvinho Filhote da traição Apunhala-o Filho ele me assassinou Foge Mamãe Morre Sala de Macduff Gritando assassinos E perseguida por eles Sala 3 Inglaterra Uma sala no palácio do rei Entram Malcolm e Macduff Malcolm busquemos uma sombra desolada Onde esgotarem pranto nossos peitos Macduff Tomemos antes espadas fatais E como homens honestos Dominemos nossa terra natal A cada dia Vão novas viúvas Novos órfãos As dores ferem o rosto do céu Que ressoa como a sentir com Escócia E ecoa sua dor Malcolm Choro o que creio Creio o que sei O que possa curar E tiver tempo pra brigar Farei O que me disse pode ser Talvez Esse tirano Cujo nome fer as nossas línguas Outrora já foi julgado honesto E o senhor o amou Ele ainda não o tocou Eu sou jovem O senhor pode lucrar Junto a ele Graças a mim ser sábio Oferecendo um cordeirinho fraco e inocente Para aplacar um deus irado Macduff Não sou traiçoeiro Malcolm Mas Macbeth A natureza boa se retrai Voz imperial Mas me perdoe O que eu penso não pode transformá-lo Os anjos brilham Apesar de Lucifer Embora horrores mostrem puro aspecto Tem de mostrá-lo a graça Macduff Eu desespero Malcolm Talvez nasçam daí as minhas dúvidas Porque deixou o seu lugar ao desamparo Laços de amor Motivos preciosos E sem se despedir Mas eu lhe imploro Tal suspeita não é sua desonra Só minha segurança Será justo Pense o que pensar Macduff Pátria Sangra Grande tirano Firma as tuas bases Pois os bons não te enfrentam Mostra o mal como título honrado Adeus Senhor Não seria o vilão que me julgou Nem por todas as posses do tirano Mas as joias do leste Malcolm não se ofenda Falei não por temê-lo tanto assim Sob uma carga pátria Está curvada Pranteia e sangra E a cada dia um talho Aumenta os ferimentos Penso Então Que muitas mãos por mim sergueriam E da doce Inglaterra Eu tenho oferta de alguns milhares Porém mesmo assim Quando eu pisar em cima do tirano Ou ostentar na espada a sua cabeça A pobre pátria ainda terá mais vícios que antes E verá mais sofrimentos Nas mãos do sucessor Macduff Mas quem é ele? Mal como eu falo de mim mesmo Em quem conheço tais detalhes De vícios arragados Que Ao florescerem O negro Macbeth Há de parecer neve E o pobre estado O terá por cordeiro Comparado com o meu mal Sem limites Macduff Nem na tropa que habita o inferno Pode ver demônio Pior do que Macbeth Mal como se que ele é falso Sangrento Enganador Luxurioso E cheira todo tipo de pecado Que tenha nome Porém não há limites para a minha avô Lúpia Suas filhas Mulheres e donzelas Não saturam a vala de luxuré E de desejo Que venceriam todo o impedimento Que a minha em se opusesse Antes Macbeth Que alguém assim reinar Macduff Tal descontrole na natureza É tirano E já foi causa de muito reivagar Seu trono em queda prematura Mas não tema reclamar o que é seu Há de encontrar espaço Para gozar os seus prazeres Com aspecto sério Os tempos o permitem Sempre há damas dispostas No senhor não pode haver um corvo Que devore todas as que os grandes Se querem dar Quando buscadas Mal como me conheço Ainda crescem minhas afeições Tão anormais A vareza é insaciável Que Se rei Eu tiraria os nobres Suas terras Tirando joias de uns Casas de outros Num querer mais Cujo sabor Traria fome Sempre maior Que me faria forjar Lutas iníquas Entre os bons Só para ter seus bens Macduff Tal avareza Vai mais fundo E é mais perniciosa Que a luxúria de estilo E ela tem sido espada Contra reis Porém não tema A rica Escócia Tem para bastar-lhe Só em bens da coroa É suportável Quando há outras graças Mal compõe a mim Faltam todas as reais Justiça Verdade Temperança Misericórdia E generosidade Perseverança Humildade E coragem Paciência Firmeza E equilíbrio Não me apetecem Eu sou antes pródigo Em todo o aspecto Dos mais vários crimes E todos eu cometo Com poder Mandava ao diabo O leite da concórdia Quebrava a paz universal Matando a unidade da terra Macduff Competente para governar Não Nem para viver Triste nação Cujo cetro de sangue Está com um tirano Sem direito a ele Quando verás Teus dias com saúde Se o herdeiro legítimo Do trono Por sua própria boca É acusado Imacula sua raça O rei e seu pai Foi sempre um santo E sua real mãe Eu vivia ajoelhada Mais que em pé Morrendo a cada dia Então Adeus Os males que lançou Sobre si mesmo Baniram-me da Escócia Peito meu Ora foi-se a esperança Mal com tal paixão Filha de integridade De minha alma Matou as dúvidas E convenceu-me Que é leal O demônio Macbeth Com muitos truques Já tentou pegar-me Em suas mãos E o cuidado Ensinou-me a não ter preço Em crer Mas que só Deus Se põe entre nós dois Pois doravante Entrego-me a sua orientação E desdigo o que disse Aqui abjuro Coupas e manchas De que me acusei E que me são estranhas Até hoje Não conheci mulher Não quebrei jura Mal cobicei Sequer o que era meu Cumprir deveres E não trairia sequer O demônio Companheiro seu Vida e verdade São pra mim iguais E só em Coutinho Ao falar a meu respeito Eu mesmo servirei A si e a pátria Pra onde? Antes de sua chegada O velho Seward Com dez mil guerreiros Em armas Estavam prontos a partir Agora vamos juntos Que o sucesso Coroe a justa causa Porque cala Macduffo Que é bem-vindo E não há um só tempo Custo a conciliar Entra um médico Malcom depois falamos Por favor O rei sai hoje Médicos Sai Senhor Pois um bando de infelizes Espera a sua cura Suas doenças Derrotam toda a arte Mas seu toque de tão santas O céu lhe fez as mãos As cura logo Malcom obrigado Doutor Sai o médico Macduffo De que doença fala? Malcom dá chamada ao mal E faz milagres O bom rei Que muita vez Estando na Inglaterra Testemunhei Como invoca ele o céu Só ele sabe Mas males estranhos Chagas inchadas Que dá pena olhar E derrotam o inédito Ele cura Ele pendura Em torno dos pescoços Com muita reza Uma moeda de ouro E dizem que transmite A sua linhagem A benção de curar E a tal virtude Junta a ele ainda O dom da profecia As muitas bençãos Que cercam seu trono Proclamam sua graça Entra a roce Macduffo Olha quem chega Malcom é meu patrício Mas não sei quem seja Macduffo Seja bem-vindo aqui Meu gentil primo Malcom não o conheço Que o bom Deus afasta É tudo que nos faz desconhecidos Roce amém Senhor Macduffo A Escócia Continua a mesma Roce aí Aí Quase com medo De se conhecer Não é mais nossa mãe É nossa tumba Onde só o ignorante Ainda ri Onde o ívo de dor Que corta o ar Vibra sem ser notado E onde a dor Mesmo violenta Parece rotina E ninguém sabe Por quem dobra o sino O homem bom Dura menos do que a flor Por morte ou por doença Macduffo Que relato detalhado E horrível Malcom A dores novas Roce adia Uma hora Em vergonha Quem conta Nascem a cada instante Macduffo e minha esposa Roce ora Bem Macduffo e meus filhos Roce bem Também Macduffo e tirano Não malhou a sua paz Roce eles estavam em paz Quando parti Macduffo e estalzuro de fala O que é que há Roce quando vim Transportar essas notícias Que me pesavam Eu ouvi boatos Que muita gente boa Estava em armas E vim até testemunha do fato Vem do tirano com a tropa em alerta A hora da ajuda é já O seu olhar na Escócia Criaria mil soldados Contra tal dor A mulher lutaria Malcom que seja o seu conforto A nossa ida Do rei inglês Temos 10 mil E se o arde Não há guerreiro mais experimentado Em toda a cristandade Roce quem dera Eu ser conforto A minha fala Devia ser uivada No deserto Para não ser ouvida Macduffo e quem toca A causa toda O ador extrema Tem por alvo Um só peito Roce ninguém bom Deixe de partilhá-la Mas no bruto Só pertence ao senhor Macduffi se ela é minha Não é oculte de mim Conte-me logo Roce que o seu ouvido Não odeia a língua Que lhe transmite O mais pesado som Que ele jamais ouviu Macduffi já o adivinha Roce em seu castelo Sua mulher e filhos Foram selvagemente assassinados Relatar os detalhes Juntaria as mortes Dos cordeiros Sua própria Malcom meu Deus Misericordioso Vamos Homem Não cubra assim o rosto Expresse a dor Pois a dor que não fala Sussurra no coração Para explodí-lo Macduffi também os filhos Roce família Criados Todos os que encontraram Macduffi Eu tão longe Minha mulher está morta Roce está Malcom console-se Façamos-nos remédios de vingança Para matar a dor mortal Macduffi Ele não tem filhos Os meus lindos Disse todos Demônio infernal Todos O que? A mãe e os lindos pintainhos De um só golpe Malcom me enfrente-o como homem Macduffi vou fazê-lo Mas como o homem tenho de senti-lo Mas como não lembrar tudo o que era Se para mim era tudo precioso O céu viu tudo e não os defendeu Macduffi o maldito O golpe foi por ti Mísero Por tuas faltas Não as deles Deu-se a chacina Que o céu lhes dê paz Malcom afia nessa pedra a tua espada Da dor fazira E dura o coração Macduffi eu posso nos meus olhos ser mulher E homem na palavra Mas Oh céu Corta o intervalo e põe-nos cara a cara com esse monstro que domina a Escócia Ao alcance da espada E Se escapar Que o céu perdoe Malcom isso é viril Vamos ao rei Nossas hostes estão prontas Só falta a despedida Esse Macbeth está pronto pra cair E o próprio céu está armado Aceite essa alegria Até a noite longa Acabe em dia Ato Vc na primeira Num tsunami Uma sala no castelo Entram um médico e uma dama de companhia Médico há duas noites que vê-lo com a senhora Porém não encontrei verdade em seu relato Quando andou ela pela última vez Dama desde que sua majestade partiu para o campo Eu a vi levantar-se de seu leito Atirar uma capa sobre o corpo Abrir o armário Tirar um papel Dobrá-lo Escrever nele Depois selar-lhe e finalmente voltar para a cama E tudo isso enquanto estava profundamente adormecida Médico é grande perturbação da natureza A um só tempo gozar do benefício do sono e dos efeitos da vigília Nessa agitação adormecida Além do andar e outras ações concretas O que A qualquer tempo A ouviu dizer Dama coisas Senhor Que não relatarei sobre ela Médico mas a mim pode E é obrigação fazê-lo Dama nem ao senhor e nem a ninguém Pois não tenho testemunhas que confirmem o que eu disser Entra lá de Macbeth com uma tocha Olhe só Aí vem ela É bem assim que se apresenta E Por minha vida Em sono pesado Observe-a Fique perto Médico como conseguiu ela essa vela Dama ora Estava a seu lado Ela mantém sempre uma luz junto a si É ordem sua Médico veja Seus olhos estão abertos Dama eu sei Mas a razão está fechada Médico que faz ela agora Olhe Parece esfregar as mãos Dama isso é uma de suas ações costumeiras Esse parecer que está lavando as mãos Eu já a vi continuar a fazê-lo por todo um quarto de hora Aponto lá de Macbeth Mas ainda há uma mancha aqui Médico atenção Está falando Vou anotar o que vem dela Para satisfazer com maior precisão minha memória Lá de Macbeth Sai Mancha maldita Sai Eu disse Uma Duas Mas então é hora de agir O inferno é tenebroso Que vergonha Meu senhor Que vergonha Um soldado Com medo Porque teremos de temer quem o saiba Quando ninguém puder pedir contas ao nosso poder Mas quem haveria de pensar que o velho tivesse tanto sangue Médico ouviu isso Lá de Macbeth O Tânid Fifi tinha uma esposa Onde está ela? Agora Mas como Estas mãos não ficarão limpas nunca Chega disso Meu senhor Chega disso Estragará tudo com esses seus repentes Médico Vamos Vamos A senhora esteve ouvindo o que não devia Dama Ela falou o que não devia Disso estou certa Só os seus sabem o que ela já passou Lá de Macbeth Aqui ainda há cheiro de sangue Nem todos os perfumes da Arábia Hão de adoçar esta mãozinha Oh Oh Médico Mas que suspiro O coração está dolorosamente oprimido Dama eu não queria um coração assim em meu peito Nem pela dignidade do corpo inteiro Médico Bem 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 Dama Deus permita que esteja Senhor Médico tal doença fica além da minha arte No entanto Já vi gente que andava dormindo morrer santamente em sua cama Lá de Macbeth Lave as mãos Vista a camisa de noite Não se mostra assim tão pálido Vou dizer-lhe de novo Bancro está enterrado Ele não pode sair da tumba Médico então é isso Lá de Macbeth ao leito Ao leito Estão batendo no portão Venha 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 Dê-me sua mão O que está feito não pode ser desfeito Ao leito Ao leito Ao leito Sai Médico e agora irá deitar-se Dama imediatamente Médico a boatos terríveis Feitos vigeram males doentes Mentes mas contam ao travesseiro seus segredos Ela precisa mais pastor que médico Deus Que Deus nos perdoe Cuide dela Afaste-a do perigo de ferir-se E fique de olho nela Boa noite Tenho a mente confusa Os olhos tontos Não ouso falar Mas penso Dama boa noite Saem Cena segunda Campo aberto Perto de Dunsinane Entram Com trompas e bandeiras Menteite Katniss Angus Lennox E soldados Menteite Está perto A tropa que lidera o Malcom Seu tio Suard E o bom Macduff A vingança Queima neles Sua causa Levaria a sangria Da batalha Até o morto Lennox Junto ao bosque Birnão Os encontramos É por lá Que chegam Katniss Sabem se Donalbine Está com o irmão Lennox Estou certo Que não Tenho uma lista Dos nobres Todos Há o filho De Suard E muitos jovens Cruz Que nesta hora Fazem prova Viril Menteite E o tirano Katniss Forte Ficou o grande Dunsinane O dizem louco E quem odeia menos Fala de brava fúria Mas o certo É que não fecha mais Seu destempero Com o cinto da razão Angus Pois sente agora Presos as mãos Os seus crimes secretos Mil revoltas Condenam sua traição Os que comanda Só cumprem comandos Mas sem amor Seu título Parecer vestido Como o manto De um gigante E um larápio Anão Menteite Quem condena Os sobressaltos De sua mente Insana Se tudo dentro Dele Se condena Por estar ali Katniss Pois muito bem Marchemos Para prestar Nosso preito Onde é devido Demos remédios A nação doente Para purgar a pátria Derramemos O nosso sangue Lennox Apenas o preciso Para regar A soberana flor E afogar A erva manador Marchemos Para Birnão Saem Marchando Cena Terceira Dunsinane Uma sala No castelo Entra um Macbeth Um médico E alguns criados Macbeth E não quero mais notícias Pois que fujam Até Birnão Chegar a Dunsinane E o medo Não me atinge Quem é Malcom Então não foi parido Quem conhece Toda mortal sequência Me informou Nada temas Macbeth Ninguém parido Por mulher Terá força Sobre ti Podem todos fugir Nobres traidores Para juntar-se aos ingleses Comilões O coração E a mente Que sustento Não duvidam Nem temem um momento Entra um criado Que o demo Enegreça Tolo pálido Como alcançaste-se Teu ar de ganso Criados são dez mil Macbeth Cansos Criados soldados Senhor Macbeth Faz o teu rosto rubro de bravura com beliscões Covarde Tropas Tolo Alma perdida Tuas faces lívidas sussurram medo Mas que tropas Tonto Criado a força inglesa Meu senhor Macbeth Vai embora Sai o criado Seiton Eu tenho opresso o coração Quando penso Olá Seiton Este embate me garante pra sempre um me destrona Eu já vivi bastante A minha vida já murchou Conto a flores maecida E tudo o que nos serve na velhice Honra Respeito Amor Muitos amigos Não posso ter Mas Sim Em seu lugar Pragas contidas Honra só de boca Dadas sem coração Por covardia Seiton Entra Seiton Seiton o que deseja Macbeth Está notícias novas Seiton Estão confirmados todos os relatos Macbeth Eu luto até ficar ossos sem carne Minha armadura Seiton ainda não é hora Macbeth Quero vesti-la Mandem cavalos percorrer a área Enforquem os medrosos Armadura Doutor E a doente Médico não tão mal quanto agitada por más fantasias que a privam de repouso Macbeth cura disso Não pode ministrar mentes doentes Matar lembranças de tristeza antiga Apagar males escritos no cérebro E com um doce antídoto Limpar do peito a preço a carga perigosa que pesa o coração Médico nisso O doente tem de curar-se a si mesmo Macbeth Os cães a medicina Não me serve A Seiton Vem Quero armar-me Dá-me o meu bastão Seiton Manda Doutor Os nobres fogem A Seiton Anda logo Se pudesse Doutor Achar qual a doença que há nas águas da minha terra e Então Purificá-la para voltar à saúde Eu haveria de aplaudi-lo até o eco responder Faça isso Que erva o purgativo expulse esses ingleses Não os ouve Médico Sim Milord As preparações reais são bem audíveis Macbeth vem atrás de mim Medo de morte não me há de tocar Se a Duncenami a mata não chegar Médico à parte Ah Se eu pudesse daqui me afastar Nem ouro me faria aqui voltar Saem Cena 4 Campo de Duncenami A vista Uma floresta Entram Com tambores e bandeiras Malcom O velho Soard E seu filho Macduff Menteite Katniss Angus Lennox Rossi Soldados Marchando Malcom Primos Espero estar chegando o dia da segurança em casa Menteite Não há dúvida Soard que mata essa nossa frente Menteite Birnão Malcom Que cada homem corte dela um ramo e o carregante Se encobriremos assim o nosso números Para espias errarem seu relato Soldado assim faremos Soard só nos informam sempre que o tirano está firmindo um Sinani para enfrentar o nosso cerco Malcom que é sua esperança Pois todos que puderam já se foram Fortes e fracos já se revoltaram Ninguém o serve se não constrangido E não com o coração Macduff Que os nossos cálculos se ajustem à verdade E atuemos com empenho militar Soard já chega a hora que a decisão nos vai dizer Sabemos o que dizemos ter e o que devemos Especular dá esperança incerta Só o que é certo arbitra a luta aberta Para isso avança a guerra Saem Marchando Cena quinta Num Sinani Dentro do castelo Entram Com tambores e bandeiras Macbeth Seiton e soldados Macbeth E sai bandeiras fora das paredes Ataque É a senha E o castelo Risse Desdenhamos o cerco Eles que fiquem até que a fome E a febre os cominteiros Se os que eram nossos não os reforçassem Com o ousado desafio Cara a cara Já estariam vencidos Que foi isso? Um grito de mulher Seiton é um grito de mulheres Bom senhor Sai Macbeth Quase esqueci que gosto Tenho medo Outrora meus sentidos gelariam Com um guincho à noite E a minha cabeleira com um relato de horror Ficava em pé Como se viva Estou farto de horrores O pavor Íntimo do meu pensar Já nem me assusta Volta Seiton Quem gritou assim Seiton a rainha está morta Senhor Macbeth Ela devia só morrer mais tarde Haveria um momento para isso Amanhã E amanhã E ainda amanhã Arrastam nesse passo dia a dia Até o fim do tempo pré-anotado E todo ontem conduziu os tolos A via em pó da morte Apaga Vela A vida é só uma sombra Um mau ator que grita e se debate pelo palco Depois é esquecido É uma história que conta o idiota Tudo som e fúria sem querer dizer nada Então um mensageiro Mensageiro meu bom senhor Devo contar o que digo que eu vi Porém eu não sei como Macbeth é só falar Mensageiro quando eu estava de guarda na colina Olhei para a Birnum e me pareceu que a floresta avançava Macbeth falso escravo Mensageiro Ó que eu sinta a vossa ira se for falso A três milhas vereis que Como disse Um bosque anda Macbeth se conta as mentiras Tuás depender vivo de uma árvore Para morrer de fome Se verdade Pouco me importa se o tanto a mim fazes Há de julgamento Mas começo a duvidar daquele ser equívoco Que mente com a verdade Nada temos Se Birnum não chegará de um tsunami E agora o mato vem Todos em armas Se isso que lhe afirma aparecer Não há como fugir ou resistir Já me canso de sua e hora Desejo que a forma do universo se rompesse Suai o alarme Vinde Vento forte Armado eu lutarei até a morte Cena sexta O mesmo Uma planície diante do castelo Tambores e bandeiras Entram Malcom O velho Seward Macduff etc E seu exército Com os ramos Malcom aqui está bom Abaixem os disfarces e relevem-se O senhor Nobre tio Vai liderar Com meu primo Seu filho O ataque inicial Macduff e nós arcaremos com tudo o que mais resta Segundo o planejado Seward então Adeus Se hoje se dirá meu encontrar Antes perder que não saber lutar Macduff e falem as trompas Dê um liberdade aos arautos saem Os alarmes continuam a tocar Cena sétima O mesmo Uma outra parte do campo Entra Macbeth Macbeth estou atado ao tronco Não há fuga Tenho de seguir sempre Como o urso Mas Dentre eles Qual não foi parido Só ele temo E é mais ninguém Entre o jovem Seward Jovem Seward Qual o teu nome? Macbeth Vastemir Se ouvi-lo Jovem Seward Nem que seja mais quente do que os outros que estão no inferno Macbeth Meu nome é Macbeth Jovem Seward Nem o diabo falaria de outro que me seja mais odioso Macbeth O temível Jovem Seward Mentes Tirano viu Com esta espada mostro que mentes Eles lutam E o jovem Seward é morto Macbeth Tu foste parido Rio de espada Darei a que quiser Na mão de homem parido por mulher Sai Alarme Entra Macbeth Macbeth Vem de lá o ruído Tirano Mostra-te Se fores morto sem um golpe meu Onde assombrar-me minha esposa e filhos Não quero golpear os irlandeses que pagas pra lutar Ou tu Macbeth Ou então minha espada Inda perfeita Volta a bainha Deve estar aqui Pelo clamor Alguém muito importante se anuncia Que seja meu Fortuna Mas eu não peço Sai Alarme Entra um Malcom e o velho Seward Seward que Milord O castelo rendeu-se A homens do tirano dos dois lados Os tanos na guerra se mostraram bravos O próprio dia quase diz que é seu Pouco resta a fazer Malcom vi inimigos lutar por nós Seward pro castelo Senhor Saem Alarme Cena oitava Uma outra parte do campo Entra Macbeth Macbeth porque morrer como um romano tolo Na própria espada É Onde vejo vivos Melhor ferir a eles do que a mim Volta Macduff Macduff vira-te Cão de inferno Macbeth entre todos os homens te evitei Mas foge Pois minha alma já está farta do peso do teu sangue Macduff eu não falo A espada é a minha voz Vila um mais vil do que eu possa expressar Lutam Macbeth perdes teu tempo Vai lutar com quem seja vulnerável Vivo de encantos E homem que é parido não me derrota Macduff não adianta encanto E deixe o anjo mal a quem serviste dizer-te que Macduff foi arrancado fora do tempo ao ventre de sua mãe Macbeth maldita língua que me conta isso Pois me acuou e me fez menos homem Não creia mais ninguém em falsas bruxas Que nos enganam com sentidos duplos Cada palavra é dada ao nosso ouvido Mas traída se agimos com esperança Não combato contigo Macduff então Covarde Entrega-te pra ser exposto ao tempo Pois tu Igual aos monstros que são raros Serás pintado ao alto de uma lança Escrita embaixo Aqui vê-se um tirano Macbeth não me entrego Não beijarei o chão aos pés de Malcom Não ouvirei insultos da ralé Mesmo com Birna ouvindo a Dunsinane E tu Meu inimigo Não parido Combato até o fim Vem cá Macduff Só meu escudo Sempre afeito é guerra Agora me proteja e a te afasta Maldito que primeiro gritar basta Saem Lutando Alarmes Voltam Lutando E Macbeth é morto Cena 9 dentro do castelo Toque de retirada Fanfarra E entram Com tambores e bandeiras Malcom O velho Seward Tannis e soldados Malcom desejou a salvo Os que ainda estão ausentes Seward Alguns tem de partir Mas os que vejo dizem ser baixo preço deste dia Malcom Estão faltando o seu filho e Macduff Rossi pagou seu filho o resgate fatal Viveu apenas para chegar a homem Mas tão logo afirmou seu valor No inabalável posto onde lutou como o homem morreu Seward então Está morto Rossi foi tirado do campo A sua dor não deve se medir por seu valor que é sem fim Seward foi ferido na frente Rossi na frente Seward então Que vá lutar por Deus Se meus cabelos fossem filhos Não podiam ter morte mais bonita Seu dobre já soou Malcom e o seu valor vale mais dor do que a que nós sentimos Seward não mais Morreu bem com as contas pagas Que Deus o tenha Mais conforto chega Volta Macduff Com a cabeça de Macbeth Macduff salve Rei Pois o sois Olhai aqui a cabeça maldita do tirano O tempo agora livre E eu vos vejo cercado pelas pérolas do reino De cuja saudação eu sou a voz Mas cujas vozes quero junto a minha pra gritar alto e salve Rei da Escócia Todos salve Rei da Escócia Fanfarra Malcom não gastaremos tempo muito largo antes de compensarmos seu amor Pagando dívidas Tânis e parentes Sejam agora condes Os primeiros com tal nome na Escócia Quanto a mais que deve ser plantado nesta hora Como chamar ao lar quem está no exílio Fugindo até e alerta do tirano Mostrar ao mundo os ministros cruéis Do real carne e sere e diabólica rainha Que por suas próprias mãos deixou a vida Toda obrigação que hoje nos cabe por graça da graça Há de ter seu lugar Medida e hora A um e a todos Nossa gratidão Convidando-os a Ascone Para a coroação Notas 2 O termo equivocar e suas flexões ficaram em moda Após o julgamento do Jesus em Tagarnete Que Dizia-se Tentou evitar a condenação Dando respostas equívocas A peça foi escrita logo depois N.T. 3 O então rei da Inglaterra James I Tinha-se como descendente de banco Dizia-se como descendente de banco Se inscreva no canal